Música Vem pra cá Tá bom Ah, você também é fotógrafo, é? Eu? É Não, eu sou o filmador Eu sou o Chico Abelha, o abelhudo Tudo bom? Tudo bem e você A senhora Dona Marisa? Isso É, falaram, o Don Zé já falou da senhora Nós viemos aqui atrás da história da Maria Bela E aí o seu Taíde disse que vai contar pra nós Ah, ele é o melhor historiador da história É verdade? É verdade Então ele é muito modesto, porque ele falou que não sabia grande coisa Sabe, sabe sim Mas aí eu nem perguntei, ele já começou a falar Já né É, a senhora é da onde Dona Marisa? Bem, eu nasci em Sapucaimirim Aham Tudo aqui da terra Da região mesmo Eu, mas outros dois irmãos nós nascemos aqui Aqui é Sapucaimirim ou já é Santo Antônio? Aqui não, é Santo Antônio Aqui é Santo Antônio, né? Santo Antônio Aí vocês se conheceram, casaram? É, não, não, ele não é meu marido não, é meu irmão Ah, não é? Não, ele é meu irmão Ah, tá certo Nós dois somos netos da Maria Bela Nós dois e mais oito, né? Vocês são netos da Maria Bela E por que que ele sabe melhor a história? O Taíde sempre gostou muito de história, tudo bem? Ele ia atrás, né, das histórias É, a gente, o Taíde conviveu com a minha avó, né? Ele era o preguinho da vovó Bela Preguinho Ele é o apelido dele, é preguinho Preguinho Tava grudado nela É, ele, o Taíde nasceu aqui em São Bento, né? E o Taíde é mais velho que a senhora? Sim, mais velho que eu, mas acima dele tem outros dois Tem mais dois ainda Ele era chamado de preguinho porque ele era o mais novinho, né? Tá bom Fala Taíde Vamos? Vamos sentar aqui que fica mais confortável Tem muita história Obrigado, dona Marisa De nada Deixa eu tirar o sapato pra não sujar aqui Será que a gente faz aqui fora? Porque eu tô com medo de muito vento Então, aqui dá pra gente arrumar, botar uma mesa Ah, o senhor quer fazer um cenário? É, eu vou deixar o lugar mais arrumadinho, né? Aí eu sento também, né? É Tem os passarinhos A gente dá um jeito de colocar a máquina bem colocada Na máquina fica na minha mão Deixa eu ver aqui atrás se não é gostoso também Porque eu acho que aqui... É, não, aí mesmo é Qual do vento é? É, aqui não vem Aqui tem menos vento, é É, o vento vem de lá A Demilson falou que aqui é um lugar que tem muito vento, né? Venta... Sabe o que acontece? Olha lá, ó É um vale canalizado É um cânion É um cânion Então a água É Ela vem de lá E o vento vem junto É... É... Vem... Vem... É... Ele... Só vai Só vai É que aqui tem uma virada aqui de 90 graus Aham Então o vento não vai pra lá Ele sobe o morro Tá certo E o morro é suave Você vai ficar sentado aí? Eu fico aqui Não pode sentar, né? Ô, seu Taíde, você não conhece os vídeos que eu faço, né? Eu não conheço Então... Eu sou o Chico Abella, eu faço vídeos de cultura popular Que é o bom Aí eu vou fazer um cafezinho aí Ah é? Tá bom Então você é o famoso Chico Abella Eu sou famoso? Então o senhor já... É, ele me falou aqui, né? Você tem um canal no Youtube Você tá acreditando nele, né? Agora eu tô vendo Agora eu achei você... Tá... Tá contando a história da Maria Bela, né? Eu vou atrás das coisas antigas Uma bela história porque a gente... Maria Bela foi... Você sabe que Maria Bela foi... É... Miss Pindamonhangaba? Não, não tô sabendo Vou saber isso agora Ela foi Miss Pindamonhangaba Aliás, ela era a Bela mesmo Era a Bela Você conheceu? Você viu a foto dela? Não, eu não vi foto Vou mostrar a foto Não era Miss Pindamonhangaba Mas ela... Dizem que ela era a mulher mais bonita de Tindamonhangaba Mas o senhor conheceu ela Eu conheci O senhor era o preguinho, né? É... Eu... Eu... Eu conheci minha vó Minha vó me queria muito bem Então... Eu tive esse... Privilégio entre os irmãos aí De gozar da... Mais próximo dela É... Das benesses dela Ela fazia tudo por mim Ah é? Ela fazia doce quando saia Ela... Nossa senhora Me agradava... Tremendamente E... Mas morreu cedo minha vó Ah, morreu cedo? É... Ela... Morreu... Ela devia ter uns... 78 se não me engano Uhum... É... Hoje em dia é cedo, né? É... É cedo Pra aquele tempo talvez não É... Não, não... É o contrário do que o pessoal diz Você acha que antigamente vivia mais? É... Eu acho que o pessoal antigamente vivia mais É... É assim, não é... O... O senhor é médico? Não sou Não, quem que é? O irmão? Eu tenho um irmão que é médico, Adhemar Adhemar, tá É... Mas... É... Eu acho que... Naquele tempo o pessoal morria muito do coração Hum... Né? Porque usava muita gordura de porco Não... Que o óleo seja melhor que o porco O óleo é cancerígeno Mas e o açúcar? Você não acha que o açúcar era um vilãozão também? Também... O açúcar também... Mas antigamente... Não tinha menos açúcar que hoje não Pelo contrário, tinha até mais Eu acho que tinha até... Exatamente É... É... Só que era aquele açúcar preto Era... Açucrão, o senhor chamava ou não? É... O açúcar mascavo... Mascavo, né? Que era o mais fino... Aham... E o preto Você pode sentar aqui Legal... E o senhor senta aí? Eu... O senhor vai sentar e depois eu sento De onde que eu vou ficar O senhor por acaso tá com o celular no bolso? Não? Não... Não... Então tá bom... Porque às vezes dá referência, né? Ah tá... Ou o senhor Taíde... Então eu vou começar de novo... O senhor fala o nome... Onde você nasceu... Então... Eu sou o... O... O Ataíde... O Ataíde Monteiro do Amaral... Sou nascido aqui no Rio Preto... Numa máquina de... De fubá... De farinha... Que tinha ali atrás da escola... O meu pai fez uma máquina lá... Em mil... Novecentos... E quarenta e quatro... O ano que eu nasci... O seu pai fez... Ele mesmo montou? Ele mesmo... Meu avô que montou... Era movido a água? Era movido a água... Era movido a água... É... Era movido a água... Ele fez um desvio do rio... E... Colocou uma polia... E... Ele movia... Um eixo lá... Que tocava essa máquina... Tinha várias... Tinha... Moinho... Tinha moinho... Tinha canjequeira... Tinha várias máquinas ali... Tinha o Monjolo também não? Não... O Monjolo era aqui na fazenda... Tá... Na fazenda tinha roda d'água... E Monjolo... E tinha uma fazedora de farinha ali... Que fazia farinha pra todo mundo... Isso... O pessoal trazia o milho... Trazia o milho... Deixava uma parte... É... E levava a farinha... Uhum... Aqui nessa fazenda... Daqui até... O fim dela... Devia ter mais ou menos... Umas... Entre cinquenta... A sessenta casas... Era tudo casa... De pau a pique... Que antigamente... As casas eram muito simples, né? É... Mas era tudo funcionário... Dos... Seus pais, não? Não, não... São pessoas que plantavam... Pequeno proprietário... Eram meeiros, né? Era meeiros... É... A terra aqui era muito boa... Pra feijão e pra milho... Ainda é... Até hoje... Essa terra dá muito milho... Muito feijão... E o... E esse pessoal... Da região... Eles preferiam plantar aqui... Porque... As pessoas plantavam milho e feijão... Feijão... Era pro sustento o ano todo... E vendia uma parte... E o milho... Eles faziam farinha... Faziam fubá... Faziam canjico... Faziam canjiquinha... Não tinha arroz... Né? É... O pessoal usava... A canjiquinha que se chama... A canjiquinha de milho... A quirera de milho... A quirera, né? Eles chamavam de canjiquinha... É... E... E uma parte que sobrava... Eu guardava no paiol... Pra ir alimentando... É... Não... a beira das casas eram pombais eles faziam casinhas e os pombos criavam na beira da casa e eles comiam os filhotes isso era muito comum os filhotões eles empenavam quando eles começavam a voar cedo o bicho vinha dormir no ninho dele e o pessoal pegava pegava dentro do ninho e matava e comia e aqui era um lugar de muita fartura porque tinha dois moinhos e onde tinha milho e aqui tinha muito tinha fartura e tinha um moinho de pedra e um monjolo então a quantidade de milho que eles processavam aqui na fazenda era muito grande e a minha avó gostava que essa gente comesse bem escuta, mas plantava com adubo nesse tempo? nada, nada adubo é coisa muito recente muito recente muito recente eles plantavam assim sem nada e a terra aqui aí que era a vantagem que essa fazenda tinha essa terra é uma terra de muita qualidade você vê só eu tenho 78 anos e essa terra vem sendo lavada por chuvas consecutivas e nunca perdeu a fertilidade dela ela produz bem aqui mas hoje virou pasto né maioria é maior quantidade é pasto porque não dá pra competir com lugares planos oeste de São Paulo Mato Grosso Goiás grande parte de Minas Gerais tem muita terra plana e aqui é morro no tempo que não existia trator e o pessoal plantava no braço e que a pessoa valia o que o braço dele valia então aí plantava tudo esses morros aqui tudo era plantado tudo, tudo, tudo aqui tinha uns uns 400 salqueiros de terra plantada então essa terra toda era da sua família ou não? era era isso aqui foi do meu avô Francisco Monteiro do Amaral e a minha avó, como eu disse ela casou muito tarde porque ela era ajudava meu avô na farmácia ela fazia remédios peraí, a farmácia era lá em? em Pinamanhangaba ah, é em Pinamanhangaba não tinha não tinha remédio químico o remédio químico ele é de na verdade de 1920 pra cá aí a fundação Rockefeller lá nos Estados Unidos começou a fazer remédios com química fina, né? e hoje é só remédio sintético só coisa química e e usaram uma coisa e arranjam duas, três, né? é assim que é a vida hoje mas naquele tempo não e a minha avó ela conhecia bem de remédio de mato, né? porque todos os remédios eram de mato inclusive o Brasil exportava vários remédios feitos de mato naquele tempo essa informação o senhor pegou com quem? a minha avó falava ela falava naquele tempo o pessoal colhia principalmente o chapéu de couro chapéu de couro e um outro remédio chamado puaia o nome indígena é puaia mas o nome científico dela é ipecaconha e esses remédios tinham muito por aqui então todo ano eles colhiam colhiam lavavam secavam colocava em balainhos feito de bambu né? enchia aquilo de remédio e o pessoal mandava naquele tempo lá pra Pinda Pinda ia pro Rio de Janeiro e exportava tinham exportadores de remédio que interessante a minha avó ela fazia muito remédio por maceração ela socava né? num pilão de bronze socava todo aquele remédio tinha várias pessoas que ficavam socando remédio era mais um pilão de bronze do que o de madeira até sei isso chamava-se almofariz? eu acho que era almofariz eu acho que era sim almofariz e eles faziam mesmo um pó daquilo ia secando secando faziam um pó e pra mandar pra fora faziam um pó pra usar aqui no Brasil eles faziam um 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 remédio bem forte cor de café mas era cápsula que era comprimido? eles faziam um tipo de uma tintura uma tintura né? e isso aí era colocado tudo em vidrinhos e isso o pessoal vendia tinha uma coisa que eles chamavam de botica sim que era uma caixinha e com várias divisões e lá dentro daquela caixinha tinha os mais diferentes remédios devia ser pelas doenças mais comuns né? é exatamente era um kit né? e eles faziam mistura né? de um remédio com outro remédio né? eram gotas de tintura né? e aqui na fazenda tinha muito e se produzia muito o senhor chegou a ver essa botica lá? não vi a farmácia também a minha avó a minha avó como quando ela casou ela passou praticamente a vida dela né? de criança e de adolescente ajudando o meu avô ela tinha muita experiência de farmácia meu avô ele era farmacêutico naquele tempo né? formava se formava no Rio e aí ela quando casou e veio pra fazenda ela morou um tempo lá no oeste de São Paulo numa usina que esses dias até teve invadido chamada Esther lá pro lado de não é em Campinas é uma cidade ali por perto de Campinas no oeste de São Paulo que naquele tempo eles estavam desbravando o oeste de São Paulo então era muita fazenda o café tava indo pra lá e o Brasil ainda não era produtor de cana né? o Brasil veio a ser um produtor de açúcar anos depois porque o açúcar aqui começou no nordeste o Brasil no tempo antigo foi o maior exportador de açúcar de cana do mundo né? exportava pra Europa só os portugueses chegaram né? depois que o português chegou eles começaram a plantar açúcar no nordeste o nordeste era o lugar desenvolvido do Brasil né? o sudeste e sul era muito atrasado né? o nordeste desenvolveu primeiro o Recife Olinda Salvador na Bahia e essas outras cidades lá do oeste desenvolveram primeiro que o nosso sudeste aqui e sul então meu avô administrava uma usina de cana meu avô morreu aqui queimado foi por fogo no pasto aqui e o fogo fechou ele e ele morreu aqui era um fazendão que tinha escravos né? tinha uma mas o seu avô já é posterior depois da escravidão ele durante ele foi do tempo ele nasceu durante a escravidão ele é da escravidão e aqui mesmo tinha muito escravo e tinha uma senzala enorme vocês não tem mais imagem disso aí né? não tem que pena tem uma imagem da fazenda antiga que tinha aqui tem um quadro? tem um quadro acho que a Marisa minha irmã deve ter depois a gente vem é e e aí vinha gente de vários lugares porque tudo isso aqui era bem habitado tudo você indo daqui para Nogueira do Nogueira para Santa Luzia você passava a serra virava lá para São Francisco ou para São Francisco ou aqui para Gonçalves para Gonçalves para essas outras cidades que tem já dentro de Minas tudo era bem habitado tudo bem habitado muito mais do que hoje muito mais do que hoje mas eram casinhas de pau a pique eram tudo casas de pau a pique ou de madeira tinha também casas de madeira de madeira serrada de tábua e de pedra tinha muitas casas de pedra tinha com as paredes de pedra onde tinha muita pedra eles iam usavam pedra tinha placas de pedra eles quebravam e iam pôr uma em cima da outra com um pouco de barro pedra chata é pedra chata que interessante e aqui a fazenda aqui a parte de baixo dela era tudo feito de pedra a base era de pedra a base ficou até pouco tempo atrás aí foi um imbecil aí e desmanchou um tio meu ele foi quebrando a fazenda de pouco em pouco porque tinha uma uma lenda acredito que fosse uma lenda que tinha ouro nessas paredes aí da casa que o pessoal punha o ouro dentro da parede e passava barro por cima e deixava guardado né sei então ele sabia dessa história e ele foi destruindo casa metro a metro quebrando toda aquela parede pra ver se quanto que ele achou de ouro? eu não sei se achou ou não contou pra ninguém né se ele achou ele não contou né é mas ele quebrou a casa inteirinha foi uma besteira muito grande se tivesse patrimônio ainda aí era uma casa bem feita era soalhada ela era de pedra toda a base dela era de pedra tinha porão e a parte da cozinha era de terra batida né que era muito comum isso e tijolão tijolão o pessoal fazia as telhas da casa aqui foram feitas aqui foram feitas aqui? é é aquela telha comum que eles fazem nas coxas é telha de coxa né que eles chamavam mas fazia na perna mas o senhor acha que era feito na perna? era sim porque eu já vi forma dessa telha não posteriormente fizeram forma inicialmente mas antigamente eles faziam uma placa de barro assim de argila né ah pra dar forma é faziam a placa de barro depois com cuidado eles despregavam e punham sobre a perna aí que dava forma aí dava a forma passavam água tudo direitinho iam dando forma nela e depois tirava com bastante secava na perna isso deve ter dado muito reumatismo né então como é que porque ela ficava muito mole né ela ficava mas endurecia na perna gente mas ele ficava fazendo o que enquanto endurecia o barro né pois é mas seca rápido seca rápido seca não é assim então é eles podiam jogar um pozinho ali também né é secava rápido aí eles punham aquilo com jeito né numa tabuinha ali pra secagem definitiva e colocava no sol pra secar definitivamente mas devia queimar também depois né queimava fazia fornos aqui eles faziam muito pote né é aqui tinha argila própria pra isso tinha minas de argila aqui tinha olaria aqui também não não só quando o pessoal ia ia fazer alguma construção melhor eles faziam uma caieira a caieira não é o forno é diferente a caieira eles amontou o próprio tijolo né com formato de de forno e coloca fogo então eles chamam de caieira porque é só pra queimar tijolo mesmo daí desmancha sim quando fica só a pilha do tijolo lá fica lá o tijolo e eles desmancham aquele tijolo e aquele forno e usa os tijolos o senhor tá aí o senhor explica muito bem o senhor é muito didático qual que é o seu trabalho a sua profissão ah eu fui fui policial militar já aposentei ah é é trabalhei 35 anos na polícia mas você podia ter sido professor porque o senhor explica muito bem ah é melhor para as pessoas entenderem né sim mas não é todo mundo que tem esse cuidado não mas enfim a fazenda aqui era um lugar de muito movimento tinha as as festas né durante durante o ano eram várias festas tinha uma festa de São Benedito aqui tinha o padroeiro aqui da capela aqui da da fazenda era São João né tinha uma uma igrejinha aqui também tinha Congada Moçambique tinha tinha Congada tinha uma dança chamada Jongo tinha Jongo aqui tinha Jongo tinha Jongo o pessoal dançava Jongo aí a noite inteira ficava batendo aquele tambor tambor é e cantava a noite inteira tinha uma coisa chamada o ponto o ponto é eu era muito criança eu só via o pessoal falar só via mas e eles cantavam e dançavam a noite toda mas eram negros uma coisa interessante que aconteceu aqui é que não ficou muito negro aqui na fazenda isso que eu ia perguntar é é os negros foram todos embora né depois que que saiu a escravidão essa gente dispersou é os patrões eles já ficaram com com mágoa desse desse povo se libertar e não queria já que não trabalhava não queria mas aqui na fazenda tinha várias fazendas famílias de pessoas negras mas com de 1950 pra frente esse pessoal começou a descer tá e mais pra Jacareí do que pra São José dos Campos até ah é ia tudo pro vale ia também pra Pinda pra Taubaté Tremembé e mas a grande parte dessa gente aqui foi tudo pra Jacareí Jacareí se eu não imagino o motivo você não quer ir pra dentro? é por causa do vento que eu tô botando vamos lá então eu acho que é mais fácil cheque aqui pronto se eu senta num lugar confortável que eu acho o meu aqui acho um lugar pra você aí aqui tá bom pra mim vai sair um café? café mineiro viu? moído aqui opa café virão tá aqui mesmo grão daqui mesmo ó beleza então nós tava falando dos negros né que dispersaram aqui é eles dispersaram eles tinham Moçambique eles tinham Jongo então tem um pessoal que tá no Quilombo né que tem um bairro ali né que chama-se Quilombo Quilombo em São Bento e São Francisco Javier também tem um bairro dos Martins que tem muito negro lá também é mas aqui também no começo tinha bastante agora que não se acha mais é realmente eu não vi eu não vi mesmo tem pouco negro aqui é mas antigamente tinham bastante eles eram muito festivos eles eles mais eram os fazedores de festa daqui sei né muito religiosos muito festeiros e Moçambique o Jongo e a Congada e a Congada a Congada é é é é engraçado porque a Congada era mais de Minas vinha sempre o pessoal de Minas cantar aqui a vinha é vinha o pessoal daqui de Lambari o pessoal de perto a vinha de Lombo é bom Lambari não é muito perto né é e tinha também aquela aquela folia de divino folia de reis também reis o senhor lembra de tudo isso lembro de tudo isso lembro do pessoal a cavalo eles vinham tudo a cavalo vinha um povo grande e você tinha que alimentar essa gente porque era tradição assim você tinha que matar porco matar pato matar frango e era uma festa viu uma beleza e e e o pessoal naquele tempo comia muita abóbora muita batata dava muito fácil essas coisas aqui é é muito produtivo deixa eu me localizar o senhor cresceu aqui nesse lugar eu meu tempo de criança eu passei aqui até que a gente mudou pra Santana e de Santana nós fomos pro Vale né mas até que idade o senhor ficou aqui então eu fiquei eu quando eu fui pro Vale aqui eu fiquei até minha avó morrer que foi 1951 e aí nós fomos pro Vale em 1952 e o senhor tinha que idade nessa época eu tinha oito anos oito e 53 eu tinha oito anos eu tinha eu tinha sete anos mas o senhor voltava aqui frequentou depois vinha sempre nas férias todas as férias a gente passava pra cá a gente gostava muito de vir aqui mas aí foi indo na década de 50 houve uma uma virada social né o Getúlio criou os direitos trabalhistas muito justos mas não foi bom naquele tempo pro pessoal da roça porque foi uma coisa muito abrupta muito rápida o povo de repente eles tinham uma uma vida confortável e de repente eles tiveram que abandonar a roça e ir pra cidade né e morar na periferia da cidade também por causa da industrialização que atraiu com melhores ganhos né a industrialização ela veio com o tempo né o tempo foi mudando foi São José por exemplo não tinha duas, três fábricas só Rodosata e Celar de Paraíba é e e o senhor quer tomar um cafezinho eu tomo depois também eu tomo depois obrigado aí o povo foi saindo foram destruindo as casas eram casas confortáveis todas brancas né aqui tem uma tabatinga branca e eles todo a cada seis meses eles passavam era tradição no mês de junho de julho pintar a casa porque vinham as festas de São João São Pedro Santo Antônio e o pessoal pintava todas as casas ficavam branca de tabatinga um cinza bem clarinho o senhor lembra algumas casas deviam ser cobertas com sapé não era? todas eram cobertas com sapé quem tinha mais dinheiro era que botava a telha poucas casas tinham telha porque era muito difícil de fazer telha então as casas eram super confortáveis porque não eram quentes e as pessoas elas eram muito mais felizes né porque o jovem ia casar hoje as pessoas dificilmente tem uma casa para casar mas naquele tempo eles tinham porque eles faziam um mutirão faziam três cômodos já dava conforto para a família desde os filhos pequenos né já tinha uma sala uma cozinha o que eles faziam maior era uma cozinha com o enorme fogão de lenha faziam uma tarimba não tinha não era preciso comprar móveis faziam uma prateleira colocava pouca coisa que eles tinham poucas panelas poucos pratos e já passava a viver com a vida tranquila só o banheiro que eles não faziam faziam no quintal faziam uma casinha no quintal os que faziam aqui minha avó fazia o pessoal fazer banheiro então era muito simples de fazer era um buraco no chão assoalhado de bambu esse sujeito ficava de coca é ficava de coca naquela naquela casinha lá tinha um buraco e e pronto já tinha uma uma casa tinha um mínimo de higiene ali confortável tinha nome? tinha opa como é que chamava o banheiro? a pessoa chamava de privada é privada então o senhor falou da tarimba tem muita gente que não conhece a tarimba explica para as pessoas que não sabem o que é a tarimba tem uma outra cama que eu agora esqueci o nome dela mas a tarimba essa era não é o cat não eles nunca chamavam de cat nunca nunca nesse nome não existia era tarimba e como é que é o nome da casa feita de bambu até eles faziam punhão faziam armação de madeira e faziam assoalho da cama de bambu e colocava duas três esteiras de taboa então fica mais fácil ou fazia colchão de palha colchão de capim capim barba de bode era muito usado capim barba de bode muito usado para fazer o colchão o senhor desculpa perguntar mas eu estou muito curioso o senhor sabe essas coisas de ter observado ou de escutar contar não não de ter vivido vivido é a gente vivia com oito anos o senhor era muito observador eu sou observador desde os meus três anos de idade o senhor tem memória dos três anos três anos de idade a gente morava aqui na fazenda meu pai tinha uma casa para cima da casa da minha avó ele tinha um terreno para cima da casa da minha avó e fez uma casa no padrão daquelas casas antigas eles cortavam a árvore e essa parte de baixo da árvore eles faziam um buraco em volta cortava as raízes tirava aquele e aquilo lá eles colocavam uma em cada canto da casa então a casa não era o esteio não era a base era a base em vez de fazer de pedra é isso que você está falando quando não fazia de pedra porque também o pessoal fazia de pedra mas ou fazia de pedra ou fazia esses esteios deitados e em cima do esteio é que levantava o palpique os barrotes levantava a casa aí colocava fazia o quadrado na parte de baixo colocava os esteios fazia a amarração em cima travava tudo aquilo travava com madeira eles faziam um furo e pegavam a madeira de boa qualidade faziam uma coisa comprida um tipo de pino mesmo e batia naquilo ali e ele enfiava na madeira meio atravessada travava ali travava travava porque não saia eles faziam encaixe direitinho aquilo ficava dentro do encaixe e daí era a armação da casa aí fazia o telhado e com coisas aqui do mato mesmo pois é isso que eu ia comentar com o senhor não ficava com dívida no depósito não tinha dívida da natureza o pessoal casava usando a terra o bambu que tinha muito bambu usando bambu o cipó o cipó colhia muito cipó que tinha muitas qualidades de cipós assim que não era de árvore o cipó pra isso não era de árvore era de chão sei que dava que dava meio rasteiro eles falhavam pelo chão o pessoal ia arrancando fazendo umas rodilhas pondo no ombro e aí eles ficavam com aquelas rodilhas eada e quando fazia a casa ia barrando sim nem prego não comprava que legal né era tudo natural então as janelas também eram de sete serradas aqui a janela era serrada aqui aqui tinha muitos serradores eles faziam tipo de um estrado na beira de um barranco e aí eles colocavam um geral e iam serrando uma em baixo ou uma em cima aquela serrona grande uma em baixo e uma em cima e tiravam as tábuas e usavam pra fazer utensílios móveis o senhor lembra do que eles usavam pra cavar madeira também? tinha enxote tinha enxote as ferramentas antigas eram diferentes das ferramentas agora eles tinham um tipo de serra que o pessoal mesmo fazia né eles pegavam uma trave de madeira né colocava um pedaço de madeira de um lado outro pedaço do outro e essa trave aqui no meio e aí eles punham um couro em cima couro cru e colocavam uma serra embaixo uma serra mais ou menos de um metro de comprimento ela é mais ou menos dois centímetros de largura e eles torciam aquela madeira em cima esticava a serra então ah tá e eles usavam aquilo pra não existia serrote quase sim mas era essa serra tinha o traçador também não sei se o senhor lembra o traçador é o traçador era uma serra dessa largura era mais larga 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 mesmo e mais ou menos com uns dois metros às vezes um pouco mais quanto maior mais largo e mais fácil de serrar não precisava muito esforço mas era pesado de baixo pendurava na serra trazia ela pra baixo e de cima puxava pra cima era uma dança é e eu lembro que a gente tinha curiosidade de olhar a serrana madeira e embaixo do estrado caia a serragem no gosto a madeira que eles mais gostavam de serrar e tinha muito e eu só sei de dois que tem aqui são cedros a madeira que eles mais usavam pra móveis era cedro macia mas aqui tinha muita canela preta a canela era o que mais tinha aqui tinha muita canela preta que hoje já não se acha fácil eu acho que você já viu alguma por aqui a de toco e o cedro tem dois só aí tem ali na estrada cajarana será que você errava também cajarana tinha aqui tinha no tempo antigo tinha vermelho que nem sangue você acredita que tinha uma cajaraneira seca no mato um dia eu cheguei lá com o machado bati nela assim ela era preta por fora como se tivesse queimada sim é vermelha que nem sangue verdade e novinha novinha ela até brilha eu sei porque eu já vi isso que você está falando é desse jeito então tinha jacarandá tinha canela preta cadela preta tinha cedro tinha pinheiro também era só pinheiro muito pinheiro ali por trás da fazenda tinha muito pinheiro carabim comprou tudo e levou para fazer lap e teve uma época que a carabim fez uma fábrica aqui então uma serraria eles chamavam até de serraria e santa luzia que eram os dois lugares que ela estava estabelecida e eles saiam por aqui comprando esses pinheiros pinheiro imenso cada pinheiro aqui tinha pinheiro até de dois metros de diâmetro e aí o pessoal derrubou tudo da carabim chegou aí com vinharia eles compravam porque entre ter a madeira e ter um pouquinho de dinheiro o dinheiro era melhor para eles eles compravam tecidos compravam roupa e era tempo de derrubar madeira eles andavam por aqui com uns caminhões esquisitos que tinha um um macaco em cima tinha um manque em cima feito com madeira ah é? é era uma 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 árvore meio curva não né e era fixado num chassi de caminhão tudo ditava e aquilo lá eles usavam para colocar madeira em cima do caminhão né ah tá colocava uma tora de cada lado e levava lá para Santa Luzia e depois trazia para Santana aí teve uma época que a fábrica daí funcionava e eles processavam aqui mesmo a madeira faziam lápis tá certo é ouça Thaíde mas e a dona Maria Bela que era o motivo da nossa conversa fala mais um pouquinho dela a minha avó ela como eu disse ela adorava a farmácia ela gostava muito de farmácia e fazia remédios e o pessoal vinha de toda a redondeza aqui para ser curado por ela e a doença que mais tinha naquele tempo era era a tênia né a solitária as verminoses toda essa verminose de porco que era o que mais tinha de vaca de carneiro que não não tinha muito e as pessoas pegavam todo tipo de verminose eram todas barrigudas maga amarelada é o jeca tatu mesmo sim porque o pessoal para não ir na casinha não ir na privada acabavam defecando pelos matos aí e aquilo lá o pessoal não tinha bota naquele tempo não tinha calçado tinha pessoas que nunca provaram um calçado andavam descalço a vida inteira o pé era um couro um couro duro uma sola um cascão mesmo e pegava verme e a minha avó ela tratava desse povo muita criança o pessoal vinha dentro dos cargueiros o cargueiro forrado por dentro eles pegavam sacaria desmanchavam forravam os balai colocava as vezes os sacos de estopa essas coisas todas para transportar a criança em distâncias longas então vinha duas crianças de um lado de um jacar e duas crianças do outro ou a carga do outro mas a maior parte das vezes vinham crianças trazer para minha avó vai lá tratar tratar o senhor o senhor lembra aqueles remédios caseiros não sei se o senhor já ouviu falar do leite ferrado e das plantas que o povo usava para tratar a verminose como hoje ainda usa como hortelã a erva de santa maria a erva de santa maria é a que mais o povo usa o pessoal usava uma outra coisa que eles usavam para tratar a verminose é o agrião esse que dava na água esse agrião que a gente come isso aí ela fazia ela pegava muito agrião e botava num tachão ia cozinhando aquilo cozinhando e no fim saia um caldo preto ficava preto assim cor de petróleo preto mesmo esverdeado preto então ela fazia uma garrafada ela fazia várias garrafas disso porque o agrião no tempo da chuva não tinha então o agrião aqui tinha mais no tempo da seca então ela guardava aí colhia hoje amanhã já estava grande de novo de novo colhia de novo e o pessoal ia fazendo aquelas garrafas era uma coisa muito forte mas coisa de tomar uma colherada e fazer efeito fazer efeito o senhor chegou a tomar? tomei tomei nunca na vida quantas horas tem aí no banheiro? olha rapaz não é muito tempo não não é na hora não é na hora mas mas é rápido mas é rápido e eu vou dizer uma coisa tudo quanto a lombriga sai é o senhor viu? tudo quanto a lombriga tinha uma população bem diversificada ali quando saí mas eu não peguei solitária meu irmão pegou a solitária aquela grandona é e ela a minha mãe descobriu que ele estava com solitária porque a noite ela vem na garganta e o ar passando por ela faz um barulho característico faz a pessoa roncar um ronco cavernoso um ronco diferente não é um ronco de dormir é um outro tipo de ronco meio assombrado meio assombrado muito forte então aí a pessoa descobria que estava e ela curava com semente de abóbora ela punha alguma coisa num urinol e eu não lembro mas o que que é é punha no pinico no pinico sim e e e e e ela punha aquela coisa a solitária saia a pessoa tinha que ficar sentada lá sentada no urinol é e não mas é simpatia isso? era funcionava é algum produto gente mas peraí é tem vazio isso será que era alguma coisa volátil assim? eu não sei eu só sei que a a solitária saia e e não podia mexer com ela aquela pessoa tinha que ficar o dia inteiro ali sentada naquele pinico porque não podia ficar semente dentro a solitária sim tinha solitária com 3 metros mas na verdade ela tinha um centímetro um centímetro e uns dois milímetros só é que eram vários gomos que um não dava com o outro e tal ela ficava enorme tá aquilo aquela solitária e a gente via as pessoas que gostava de de mostrar de mostrar se eles ficavam aqui por fora era uma uma vitória né é uma vitória né o troféu é e a minha avó ela tinha muita facilidade de curar de curar verme né todo tipo de verme é tênia é lombriga né asca-lombricóide o mesmo remédio para todos era igual é para vários tipos de verme eu sei mas era sempre o mesmo remédio remédio ela tentava um se é que não dava ela dava outro e ia enfraquecer no verme entendi ela vencia porque realmente esses remédios funcionam funcionavam é o pessoal raspava chifre queimava chifre de carneiro punha no leite isso você lembra da ferradura em brasa que jogava é o pessoal eles queimavam a ferradura chegava a ficar vermelha vermelha e eles punham no leite e fervia você sabe que eu imagino que assim uma pessoa que tem verminose ela está mais fraca então precisa de ferro aquilo lá servia porque entrava ferro no mecanismo da pessoa e eles tinham aquilo como grandice porque eles não tinham esse conhecimento mas sabiam que funcionava funcionava mas eles não sabiam porque funcionava então funcionava mesmo a pessoa tomava aquele leite com ele chamava de leite ferrado além da verminose o que será que ela tinha o remédio problema de pulmão tinha o que a pessoa chamava de tosse de cachorro louco que era uma tosse que era lá de dentro do pulmão as pessoas pectoravam e uma das coisas que o Brasil vendia para a Europa era um expectorante fora de série que ninguém usa mais que chamava a poaia ele escolhia uma raizinha toda torta para ir para o mato tudo bem a parte usada era a raiz da poaia a raiz eles arrancavam aquela raiz era toda tortinha arrancava aquela raiz e pegava uma raiz daquela macerava bem e fazia um xarope fazia um chá e não podia tomar muito não era forte o pessoal vomitava se tomar muito a poaia a raiz dela tem um cheiro característico não? tem sim é um cheiro próprio dela não era fedida não é gostosinho até é um pouquinho do cheiro da tiririca só que é mais fraquinho o cheiro da raiz da tiririca é da raiz da tiririca que você aperta ela tem um cheirinho meio de cedro por que que o senhor apertou a raiz da tiririca como é que é isso? cedro e cravo é mania a gente não tem o que fazer na roça o senhor é muito curioso mas a raiz da tiririca ela tem um pouquinho do cheiro de cedro da madeira do cedro e apoia é um cheiro bem similar suave mas mais de mato entendi mas não é cheiro ruim o senhor sabe que a tiririca essa batatinha da tiririca ela na europa na espanha ela é cultivada porque ela faz uma bebida que é uma bebida saudável ela é alimento eu não sabia então o senhor que é curioso o senhor vai na internet eu vou procurar procura lá procura a batatinha da tiririca tem uma bebida que eles fazem que chama-se horchata é uma bebida tradicional ali da espanha eu já ouvi falar já ouviu chamava de horchata horchata é um jeito de falar mas ela é feita com a batatinha da tiririca e é um remédio além de você sabe o que quer dizer silva silva deve ser da selva e costa é isso que o pessoal pensa eu escutei falar e dá nome para as pessoas não eu tenho certeza que não é a silva é um tipo de amora que é espinhuda e ela cresce nos muros de pedras lá de Portugal Espanha também tem e o pessoal faz uma bebida que fica alcoólica mas faz da fruta da fruta da silva e ela também é muito apreciada lá em Portugal não tem nada a ver com a madresilva não não tem nada com madresilva nem com selva nem com selva é nome da judeusada no tempo antigo ah tá porque eles pegaram o nome de planta o nome de animal pegaram o nome de planta e silva era uma planta e eles adotaram muito esse nome silva você sabe que no tempo antigo aqui da roça ainda tinha judeus pois é eu caço esses judeus mas eu não acho né mas tá por aqui tudo talvez eles não gostem de falar essas pessoas que não perderam a tradição perderam perderam esse como é que é o nome do pai do Dito mesmo lá Canineu Canineu Sirineu Sirineu a Canineu é outra é o pessoal de sombrio mas Sirineu é é gente desses desses judeus que vieram pra cá e foram pras minas né porque o Brasil ele foi criado pouco depois que a Espanha se libertou dos moros lá 1400 pra diante né e os judeus quando assumiram os reis católicos da Espanha eles começaram a matar os judeus porque matou Jesus que também era judeu né então é como escaparam pra cá é e como como castigo eles expulsaram os judeus de da Espanha e foi aí que a Espanha começou a se empobrecer né chegou a Espanha a ser um lugar tão miserável que as pessoas tinham que sair e vir pra América do Sul porque meu avô foi veio nessa leva é né então porque a Espanha ficou miserável porque os judeus saíram de lá os judeus eles eram a riqueza da Espanha né eles saíram e muitos judeus vieram com os portugueses pro Brasil porque o o português ele ele não 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 perseguiu tanto judeu como o espanhol perseguiu lá na Espanha tinha um um jesuíta chamado Torquemada que ele costumava assar o pé das pessoas num braseiro porque ele falava que se a pessoa estivesse com Deus ela não sentiria dor nem seria queimada mas ele nunca quis provar que ele estava com Deus né claro só achava que os judeus estavam com o diabo e tomava as propriedades dos judeus né é aí os judeus começaram a fugir fugiram muitos judeus fugiram pro Brasil no tempo do ciclo do ouro e eles vinham lá pro litoral e subiam a serra muitos vieram pra Taubaté e subiram essa essa serra e foram para Minas Gerais e acabaram até aquele episódio que tem lá do do Rio das Mortes que os judeus tomaram as minhas dos Taubatianos porque isso aqui tudo foi foi colonizado por Taubatiano e no começo só Taubatiano né não tinha nem Pina Manhangaba nem São José dos Campos não tinha nada tinha freguesia da escada mas São José não tinha mas aí eles vieram e subiram essa serra primeiro começaram a subir por aqui e depois começaram a subir lá por cachoeira por cruzeiro foram subindo por outras serras mas a primeira serra que eles subiram foram por aqui as bandeiras de Pina Manhangaba de Taubaté eram maiores que a bandeira de São Paulo e as bandeiras de São Paulo e de Taubaté se encontravam aqui em Pozo Alegre e daqui eles seguiam adentrar vai pra mim os sertões né e foram parar até na Bahia né seguindo pelos sertões aqui do começando aqui pelo sul de Minas né e muitos dos dos judeus foram ficando pelo caminho né então aqui essa região nossa é uma região de muitos judeus é só você ver o nome né esse pessoal tudo meio branquelo que tem aqui em cima do morro como é o nome mesmo os demétrios os demétrios essa gente tudo descendentes de judeus tudo descendentes de judeus que ficaram pelo caminho não é porque eles foram achando terra boa e tem gente que achou ouro e tem gente que fez ouro então eles plantavam né muito feijão plantavam milho faziam essas coisas né de comer e desciam né desciam para ir vender para os bandeirantes e o senhor sabe a sua ascendência do par de mãe do par de pai meu avô por par de mãe veio da Alemanha né veio nas guerras de Napoleão ele lutou a Alemanha naquela época não era independente era um principado pertencia a Áustria e ele ele os alemães lutaram contra Napoleão para ter liberdade e ele mentiu não deu liberdade e o o meu avô naquela meu ancestral primeiro lá que é o tataravô ele começou a a a pregar contra a 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 o o o o o o o pai dele é era engenheiro e construía então trabalhava pro príncipe da Alemanha e tiraram ele da Alemanha né ele fugiu, fugiu, chegou no porto, ele pegou o primeiro navio que vinha pra América, só que veio pra América do Sul, não foi pra América do Norte. Ele veio sozinho, você sabe? Ele veio sozinho, veio no navio sem destino, né, e o navio ia pro sul, e ele desceu lá no Paraná. Paraná. É, e desceu no Paraná, lá no Paraná ele casou e veio com o cunhado aqui pra Itajubá. Ah, pra Itajubá. E aí que deu origem, ele é um patriarca da família Renó. Hum, Renó. João Renó. Ah, Renó. Tá certo. E do outro lado? E do outro lado, Portugal. Português. É, a família minha era português, antiga de Pindamonhangá, veio com os primeiros, né, viajante, foi dos primeiros a subir a serra, né, porque aqui em cima só tinha índio. O português, quando veio pro Brasil, ele tinha medo do mato. Ele só ficava no litoral, ele não subia a serra. Ele achava que a serra tinha monstros e feracíssimos e bichos desconhecidos e tal, né. Então eles não subiam a serra, eles ficavam pregados que nem caranguejo lá na beira do mar. Não subiam. O primeiro que subiu aqui na região foi o Jacques Félix. Aqui, essa região nossa aqui, pertencia a São Vicente, né, pertencia a Capitania de São Vicente. E ela pertencia a uma condessa, eu não tenho certeza, será que é São Vicente ou é Santos? Não lembro mais. Mas pertencia a uma condessa chamada Condessa de Vimeiro. Vimeiro. Essa Condessa de Vimeiro, que nunca saiu de Portugal pra vir pra cá, ela não conheceu o Brasil. Ela deu uma permissão pra um português chamado Jacques Félix vir explorar essas terras aqui nessa região, né. Porque o pessoal já tinha alguma ideia de que tivesse ouro em toda essa selva aqui. Porque era possível que tivesse tanta terra e não tivesse ouro. Então, eles vieram e fundaram o Taubaté com o ânimo de morar, de habitar, de fazer uma vila e de aqui ficar. E ficaram, fizeram vários engenhos, né, aqui na região. Eles faziam muita farinha de mandioca, que era coisa do índio, né, já era na cultura do índio. Eles plantavam milho, né, plantavam muito milho. E era uma região de muito peixe, muito peixe. Essa região aqui tinha... Que o Paraíba, né, e as águas que descem da mantequinha. É, é. Então, tinha muito peixe. E o pessoal ficou fácil aqui. E tinha uma tribo de índio, toda essa região que tinha índio, toda essa região. E os índios ficaram aqui até 1900, praticamente. Lá em Trebembé, eles tinham um bairro lá chamado Padre Eterno, que era uma tribo de índio que ficou lá mais de 100 anos. E tinha duas. Uma, rio acima, num lugar chamado Poço Grande, e outra, rio abaixo, que era o Padre Eterno. E esses índios, quando aconteceu que os índios tamois se revoltaram contra os brancos, lá no litoral, no Rio de Janeiro, que eles fizeram uma reunião muito grande lá em Ubatuba, chamada Confederação dos Tamois. Essa reunião, eles reuniram todos os índios do litoral, eles iam invadir o Rio de Janeiro e expulsar os brancos de lá. Aí, o pessoal ficou sabendo, a pessoa mais, que mais lidava bem com índio, era o Padre Anchieta e o Manuel de Nóbrega. Era mais o Anchieta do que o Manuel de Nóbrega, porque o Anchieta era mais novo e andava bem. E o Nóbrega já não era tão novo. Então, eles pediram para o Anchieta ir lá embaixo falar com os índios. E ele, então, ficou aqui em Ubatuba, que naquela época chamava Iperoígue, e ele ficou vivendo ali no meio dos índios e convencendo os índios de não invadir, enquanto o pessoal trazia uma esquadra que estava na Bahia. E aí, ele chegava mais gente, porque o caboclo, que já era mestiço de índio, que é o caboclo, que é índio com branco, ele circulava também no meio dos índios. E eles levaram a informação para o Anchieta que o dia que ele escutasse um tiro de canhão, que ele pulasse no mar e nadasse em direção ao mar alto, porque as maus iam estar lá, eles iam chegar numa noite para surpreender os índios. Porque o índio, tudo para dormir, eles faziam fogueira. Então, do mar eles viam as fogueiras e atiravam nas fogueiras. E matou muito índio. Aí, o índio subiu a serra, fugiu. E veio descendo o Paraíba, o Paraitinga. Eles vieram sair nesses índios e foram descendo e vieram parar no Vale do Paraíba. E o índio lá de baixo era muito mais forte que o índio aqui do Vale do Paraíba. O índio aqui era índio de brejo, meio insalubre a terra. E o índio lá... Mais saudável, né? É, do litoral, do iodo, né? Eles se desenvolviam melhor, porque eles tinham uma tiroide melhor. Então, os índios daqui do Vale subiram a serra. Quem pagou o pacto foi o índio nosso. Aqui tinha um cemitério de índio enorme. Tinha. Muito grande. Alguém falou que ainda tem a cedra, né? Se você procurar, você acha. É, só chama de pedra do índio ali. É, só chama de pedra do índio ali. Mas eles usavam aqui um tipo de... Uma mãozinha de pilão feita de pedra. Que eles usavam para quebrar pinhão, né? Eles secavam o pinhão e depois faziam o tipo de uma farinha, né? E milho também, socava o milho. Falar nisso, você lembra do issá? O senhor já comeu o issá? Eu já. O senhor gosta? Eu já não gosto mais. Não. Eu gostava. Gostava. Comia farofa? O meu irmão, o Ademar, ele é médico. E ele compra, ele mora em Norena. E ele compra do pessoal que caça o issá. E congela. E ele congela. Então, são garrafas e mais garrafas que ele vai congelando para durante o ano ele comer. Ele tem paixão por issá. Porque ele deve achar que é saudável, né? Como médico, ele deve saber. É. O é que o é saudável. Proteína pelo menos é riquíssimo, né? É saudável. É ovo aquilo lá. Mas é uma proteína que não me agrada. Não agrada. Mas aqui tinha um cemitério de índio, porque os índios lá de Ubatuba, eles acabaram vindo para cá. Aqui em Tremembé, você via aquele pessoal lá que descendia dos índios, com dois padrões característicos. Um pessoal era baixinho, tudo baixinho, que era o índio daqui. E outro pessoal era tudo altão. Do litoral. Se lembra o Geraldão, aquela gente lá, que era tudo com dois metros de altura. E o tipo diferente. O caboclo, o índio, com dois metros. E os baixinhos eram os guarumirinhos? É, os guarumirinhos. Os guarumirinhos eram aqui de cima. E os tamoio eram... Descendente do Pique Meu Mandar? Mas o... História do Pique Meu Mandar era a história do fantasma, né? Que tinha os... Ah, daquele histórico em quadrinhos. O Pique Meu Mandar, é. Eram os baixinhos. Eram os índios, guarumirinhos. O Pique Meu, né? Eles tinham uma raça de baixinho mesmo aqui. De um metro e meio, metro e sessenta no máximo. Eles viviam aqui na várzea do Paraíba. Mas o senhor conviveu com eles, o senhor lembra? Não, não. O senhor conviveu com os descendentes dele? Eu convivi com os descendentes dele. Já estava bem a cultura. Ele casou, meu descendente. Ah, casou? Minha ex-esposa. É, mas o filho da Taíri, ele não tem nada parecido com o guarumirinho, porque eles são altos. Alto, puxou o alemão dele, de repente, né? Mas, é... Interessante. Então, essa região nossa aqui, ela passou por uma revolução muito grande nesses 500 anos, né? Região nova, região sendo desbravada, sendo descoberta. Ô, senhor Taíri, desculpa interromper. Quando o senhor estava falando da farmácia, né? Das cinturas que a dona Maria Bela manipulava, eu lembrei que é muito conhecido aqui nessa região, quando eu pergunto com o que que eles se tratavam, muitos falavam da tal da Dosa, que era a homeopatia. Homeopatia, tinha. Tinha também lá. Tinha uma botica de homeopatia, com vários vidrinhos que punham botas. A minha avó deixou, inclusive, uma caixinha que está comigo. Está com... Era a caixinha de homeopatia dela, né? É? A minha amiga até hoje. Da Maria Bela? É, que ela ali, ela tinha todos os remédios. Só vidrinhos desse tamanho. Só vidrinhos. Só vidrinhos. Com líquidos ou bolinhas, o que que era? Com líquidos e bolinhas. E glóbulos, é. É. Com o tempo, eles foram produzindo umas bolinhas todas brancas. Isso, acho que era açúcar, né? É, eu não sei exatamente. Açúcar com farinha. Da pílula daquele 46? É. É, tinha número, né? Tinha número. Depois virou a homeopatia, o meio da praia, com os números, né? É, mas ela cuidava mais e menos é com tintura. Ela gostava das ervas. É, ela misturava tinturas. Ela misturava. Ela tinha umas dez tinturas, que com as dez, ela fazia umas outras vinte, trinta. Então, conforme o que a pessoa tinha como necessidade, ela misturava ali pra dar pra pessoa tomar isso? Isso. Ela fazia e as pessoas vinham e ficavam aqui na fazenda. Ah, ficavam? Ah, ficavam aí na... Tipo de um hospital, então, mais ou menos, uma enfermaria? É, uma enfermaria. Ela, as pessoas ficavam aí e eram tratadas. Nossa, que interessante. E depois voltava pro lugar onde eles vieram. Muita gente desse alto de serra aqui, ó. Muita gente. Esse alto de serra é o que? Que lado que é aqui? Aqui já é Minas Gerais. Pouco pra frente ali, do Nogueira, já é Minas. Já é Minas Gerais. Então, esse pessoal vinha lá da Serra de Ciba, mas vinha de Paraíso, São Bento, sabe? Cairo e Mirim. Vinha de longe, né? Vinha de longe. Eles vinham, quatro, cinco mulas, né? E vinham levar um dia, levavam uma semana, às vezes, pra chegar aqui. Tá certo. E pra serem tratados pelos remédios. Voltava, ela fazia gemada pra pessoa e ela tinha várias empregadas e era um tipo de um hospital. Que interessante, né? As pessoas vinham se tratar aí, porque, principalmente, verminose e coisas pulmonares. Ficava com um tipo de uma asma, de uma... como é que chama aquele... Catarma? Não, aquela outra... Ah, é, sei. Bronquite. Bronquite. Muita bronquite. E eles vomitavam toda aquela coisa. Eu vi um dia... Talvez até tuberculosos, né? Não, era mais bronquite mesmo, porque as pessoas pegavam muita umidade, né? Eles não tinham a tradição... É, sem sapato, num tempo frio desse, tem que pegar a vaca no pasto e tal, né? E eu sei muito o que é isso, né? De pegar... O senhor fez isso também? De giada, ah, fiz. Mas não descalço. O senhor já tinha sapato. Descalço. Ah, o senhor também andou descalço? Descalço. É, né? Todo mundo andava descalço. Sapato era artigo de luxo, viu? Era. A gente só foi pôr sapato no pé quando a gente... Foi pra cidade, né? Era mulher, foi pra cidade. O senhor andava de calça curta também aqui. Até oito anos era calça curta, né? É, eu... Teve um tempo que a gente ficou lá em Santana, eu tinha que atravessar o rio do Baú pra ir buscar a vaca no pasto de um primo lá em cima. Então, a gente atravessava o rio, a água do rio parecia quente. Só que depois que a gente atravessava a água, queimava toda a canela da gente. O frio queimava a canela. O frio, né? Nossa, era terrível. Mas a gente atravessava por dentro do rio do Baú. Mas então o senhor viveu um pouco de vidro de roça mesmo, então? Ah, vivi. É. É. O senhor lembra as comidas que tinha de manhã, por exemplo, café da manhã, era o quê? Mingau de fubá. É. Mingau de fubá. Nossa, com os piados. A casa tinha uma... É, com o mingau de fubá, né, Thay? É. O milho era, vamos dizer, era um 70% da alimentação nossa. Você sabe que quando era criança, era muito difícil o arroz. O arroz não era uma coisa que tinha mulher aqui. Não se plantava arroz aqui. Minha avó que trouxe o primeiro arroz para plantar aqui, ela encarregou uma pessoa de ir buscar lá no Rio Grande do Sul, porque ela ouviu dizer que no Rio Grande do Sul tinha arroz. E lá era frio, ela pensou, lá é frio, aqui é frio. Aqui também é frio. E tem um arroz, tem dois tipos de arroz que ela trouxe lá, que tem até hoje aqui. Um, acho que é o canário. E o outro era bico, alguma coisa. Você conhece algum arroz? Bico preto, né? É. Ela trouxe do Rio Grande do Sul esse arroz. Porque não era plantado em Varza, lá. Mas era arroz de sequeiro, plantava no seco. É, plantava no seco. E o arroz de Varza, que o pessoal plantava mais lá em Tremembé. Lá no Vale, é. E aqui plantava, não dava. Aqui não dava. Não, ele crescia, dava pé, mas não dava. Mas não granava direitinho. Aqui, aqui eles foram, em Tremembé, foram plantados por um monte de atrapista, né? Ah, é? Porque você era a cultura da França. Ah. O arroz, arroz irrigado, né? Certo. Na verdade, o arroz que chegou aqui, chegou com o italiano. Porque o italiano era plantador lá do Rio Pó. Aliás, o arroz chegou com o português. Porque trazia da Ásia, né? Os primeiros arroz vieram da Ásia, né? Vieram da China, vieram lá da Malásia. E trazido pelos portugueses. Só que a rainha de Portugal não permitia, naquele tempo, que se plantasse aqui no Brasil o arroz bom. Só podia plantar arroz preto. O Brasil teve um tempo que Portugal proibia o plantio de arroz. Pra quê? Pra ter que comprar de lá, sabe? É, se ele quisesse arroz, tinha que trazer. Porque eles traziam o arroz da Ásia. Naquele tempo, eles já traziam o arroz da Ásia. Depois, o italiano é que trouxe o arroz, né? Trouxe o arroz do Rio Pó. Já o arroz de Várzea, né? Porque na Itália, eles plantaram arroz a vida toda. Ô, seu Taíde, o que fazia o senhor ficar perto da sua avó, dona Maria Bela? O que que atraía nela? Porque se eu podia escolher ficar com outras pessoas, se eu escolher eu ficava com ela. Ela fazia gemada pra mim, todo dia. Gemada com preguinho. De manhã, né? Fazia bolo, né? Todo dia ela fazia bolo. Todo dia? Mas era aquele bolo feito na panela, na brasa? É, terminava de cozinhar, aí pegava aquele braseiro e enfiava um panelão de ferro lá. Que nem cabo tinha, com a massa do bolo e punha a brasa por cima da tampa e todo dia tinha bolo. Todo dia tinha bolo. Então, era bolo com café. E o senhor acompanhava, via fazendo, cuidando as ervas? Eu era o companheiro dela, saia no mato pra catar vários tipos de ervas. O senhor ajudava ela a pegar as ervas e tudo? E é tanto que a gente sabe um monte de remédio que a gente aprendeu com ela. Você queria perguntar, o senhor ainda usa algum desses remédios de mato ou não? Ah, se você for ver ali na minha cerca ali, tem um pé de remédio que tá ali. E qual remédio que é esse? É a erva de São João. Erva de São João. É, erva de São João. Então, eu vi um pé bonito ali, colhi, a gente leva, as pessoas às vezes precisam. Precisa, mas o senhor usa esses remédios? Eu uso, eu tô lá em casa, o dia desse eu colhi um monte. Eu lembro de um pessoal que uma vez veio aqui, e veio lá do lado de Minas, do lado de Paraíso, essas coisas. E eu lembro que veio um, pra mim já era uma moça, né, porque eu era pequenininha, ela era uns 12 anos, por aí, 11, 12 anos. E a moça tava toda inchada, né, vi que ela era inchadona, assim. E veio aí, pra minha mãe, a minha avó tratar, e a minha avó deu um remédio pra ela, que ela tinha, em casa, ela tinha, em umas caixas, um remédio que era uma folhona redonda, assim. E depois, mas eu fiquei sabendo que chamava chapéu de couro, né. E esse chapéu de couro, ela deu pra essa moça. E essa moça saiu daqui magrinha, porque ela deve ter mijado o mundo inteiro, viu. É diurética e depurativa, né. É diurética, é. E ela tratou da moça com esse chapéu de couro, que também foi um dos remédios, que foi muito vendido pra Europa. É um remédio. Não vendia muito pra... Você já tomou o chá de chapéu de couro? Ele é gostoso, né. E eu tô com o remédio lá em casa, pra ver se eu faço um pouco de chá e tomo pra dar uma limpada no rins. É bom, né. É. O pai do Edinho, que tava trabalhando aí fora, um dia, chegou a esposa dele, eu tava aí em casa. Chegou a esposa dele, e ela falou, o senhor tá aí, o domingo tá querendo falar com o senhor, mas ele não conseguiu chegar até aqui. Ele tá parado lá embaixo do bambuzelo, lá embaixo, ele precisa muito falar com o senhor. Eu, não, olha, eu saí, fui lá, né. Cheguei lá, ele tava sentado na sombra lá, ele tava inchado. E uma grosseira no corpo, principalmente na região da cintura, tudo isso aqui, tudo cheio de casca, tudo, tudo. Ele tava muito ruim, muito ruim. Aí eu falei, aí, senhor domingo, ele falou, olha, senhor tá aí, eu não tô trabalhando mais, já faz uns dois anos, eu não planto mais nada, eu não valho mais nada, eu não presto mais pra nada. E já fui tudo quanto é bem, eu já usei mais de uns 100 frasquinhos de pomada, num sárcio só tá aí, num sárcio, o senhor cura os outros aí. Então eu vim aqui pro senhor dar um jeito em mim. Ah, é o senhor cura os outros? Muita gente aí. Já ficou com a fama, né. Aí, eu falei, mas eu dei uma olhada nele, olhei a cintura dele e vi como é que ele tava. Falei, senhor domingo do céu, o senhor não tá com doença de pele, não, o senhor tá aí com ruim ruim. E eu vi que ele tava com ruim ruim, porque tinha umas características, a minha avó apontava, que era característica de rir. Ele tinha muito problema de rir, muito, tinha muito mais do que hoje. E aí, o pessoal comia muito sal, antigamente. Eles usavam muita coisa salgada demais e os rinhos não aguentavam a carga, né, de sal. E aí, eu, ali mesmo, já saí pro brejo ali, já catei, achei um monte de chapéu de couro, já peguei um monte de trançagem. Já falei, senhor domingo, o senhor pega, parte uma folha dessa aqui pro meio e pega uma folha dessa trançagem aqui. Aí, o senhor pega duas folhas dessa trançagem e meia folha dessa grandona aqui. E o senhor põe um litro d'água, faz um chá e o senhor toma cada uma hora, uma hora e meia no máximo do domingo. O senhor toma um copo cheio desse chá aqui e vai tomando, vai tomando. Aí, quando chegou no outro dia, foi domingo, eu tava saindo pra ir embora, ele tava esperando eu lá na estrada. Porque ele morava do lado de lá do rio, antigamente. Aí, eu fui saindo e o filho dele veio correndo me chamar lá e aí eu larguei o carro na estrada e fui lá na casa dele. Aí, eu perguntei pra ele, e aí, senhor domingo, eu falei, ô, senhor Taíde, ô, mãe, foi uma benção, senhor Taíde. Eu vou dizer uma coisa pro senhor, eu mingei igual um cavalo velho, viu? Ela saia pra fora de casa dele, achou, ah, mingei feito um cavalo velho, o senhor não acredita. Aí, eu tô aliviado, eu tô bom, eu não tô sentindo mais nada. O senhor vê de ontem pra hoje e já tá sumindo essa grosseira tudo de mim. Ah, do dia pro outro. Foi de um dia pro outro, não foi de um dia exatamente pro outro. Ele tava aqui, eu vim pra cá no sábado cedo e ele chegou aqui sábado cedo, antes do almoço. E já era do domingo, da segunda, eu fiquei aqui, fui da segunda à tarde. Então, foi rápido, foi rápido. E ele já tava melhor, é tanto assim que depois ele começou a plantar de novo. Ele não fazia mais roça e logo em seguida, foi um mês depois, ele já tava plantando de novo, já voltou a plantar. O filho dele ainda conta isso aí, do tempo que eu curtei o pai dele. Esse rapaz que tava aqui na frente é filho dele? É filho dele, é o caçula dele. Certo. Não, tem um outro que é mais novo que ele, né? Não, ele é o caçula. Ele é? É, o Zé, o mais velho. O Zé que não é mais velho. Não, é mais velho. Ah, então, ele é o caçula. Então, ele diz que o pai dele tinha Deus no céu e eu na terra. Que legal. Que funcionei mais que qualquer médico que ele foi. Então, quando eu cheguei aqui e perguntei se o senhor era um médico, o senhor mentiu pra mim, né? Porque o senhor também é médico, né? Eu lidava com essas coisas antigamente, né? Mas, então, o senhor conhece o piracá? Ah, conheço o pre-cá, piracá. Pre-cá, piracá. A dona Maria Bela usava o piracá, não? Usava. Usava também. Usava, usava. O senhor lembra pra que que serve? Ele é mais pra torção, essas coisas, né? Quebradura, batida, né? Quebradura. Contusão. É, amassava o pre-cá, amassava ele, misturava com um pouco de sal, botava numa batida e punha umas talas de taquara, assim, porque às vezes tava trincado, quebrava. Certo. Ela tirava, ela tinha um negro lá, o Julião, ele tirava umas talas de taquara, só da casca da taquara. Pra fazer o trabalho do gesso, seria imobilizar. Ela punha um pano e depois do pano punha, assim, umas cinco ou seis talinhas dessa e enrolava um pano em volta, né? Eles usavam muito, naquele tempo, saco de açúcar. Sim. O saco de açúcar, eles ferviam ele na cinza e ele ficava branquinho, branquinho, branco mesmo, fervido na cinza, fervia bastante na cinza e depois lavava na bica. Ele ficava limpo, 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 branco. Que legal. Eles usavam também a cinza pra ferver lã de carneiro, né? Ele tinha muita lã de carneiro aqui. Ah, é? Tinha carneiro por aqui. Eu ficava dando encabeçado nos pinheiros, muito carneiro. E aí cortava a lã dele pra fazer o cuchuado, né? Sim. E fazia o cuchuado com... Bacheiro também, né? É, bacheiro fazia também. Mas mais mesmo era o cuchuado, né? Com esse saco branco e tingia ele de azul, né? Tingia de amarelo. Tinha uma planta que tingia de amarelo. Tinha outra que eles chamavam de anil que tingia de azul. Minha avó colhia muito isso aí pra tingir lã. O anil. É. E também tingia saco branco, né? Aquele saco grosso, sabe? Era grosso o saco antigamente. Não era como hoje. Porque produzia muito algodão no Nordeste, né? Outra tintura que eles usavam também, a sangra d'água. Não sei se eu lembro que era o capixinguí da Várzea, aquele lá. Será que ela usava casca disso aí pra tingir? Ela usava várias cascas pra tingir. Olha a graça. Mas as cores que mais tinham eram o vermelho, o azul e o amarelo. O amarelo. As três cores que mais tinham, né? Ela tinha uma semente também que ela moía, macetava essa semente, tingia de preto. Olha só. Gente, e esse conhecimento foi pra onde, seu Thaís? Acabou tudo. Ai, meu Deus. Eu sei ainda que tem um anil, que é uma planta que chama anil, que ela tinge de azul. O senhor sabe conhecer ela? Então, quase você não vê antigamente. Você via muito, porque tinha muito. Porque o pessoal até plantava, né? Ah, plantava pra ter a cor, né? É, plantava essas beiras de cerca, essas coisas, esse estilo de pranto. Você tá falando do anil, eu tô lembrando do fedegoso. É o fedegoso. É o próprio? É o fedegoso. É ele, né? É. Então, esse fedegoso, a sementinha, eles usavam torrar também. Pra fazer café. Isso, é. Pra fazer render o café. É, é. Fazia. O senhor já tomou disso aí? Eu nunca tomei também, não. Eu não tomei. Eu queria saber que gosto que tem. Mas do torrado, você não tem gosto de carvão, né? Até o café. É, tudo que torra, né? É. Mas, é... Essa doença, que o pessoal chama tosse de cachorro louco, eles tomavam uma colher de banha. Aquilo era ruim de tomar. Tinha banha da galinha, né? É, mas é banho de porco, né? Era de porco que vocês usavam. Uma colher de banha e botavam na boca e engoliam aquela banha pra tirar. Pra espectorar. Ah, porque doía. Doía aqui. Né? De... De... Feria por dentro. A xisitante tossia. Então, é... Tudo era de mato. Os remédios de farmácia veio mesmo na década de 40, né? Tá certo. Aí, a Fundação Rockefeller, lá nos Estados Unidos, fez várias pesquisas, né? Ela era um centro de pesquisa pra fazer remédios, né? Pra fazer remédios químicos, né? E... E é o que nós temos hoje, né? O que nós tínhamos aqui de graça, perdeu. Exatamente. O senhor Taíde, e benzimentos, o senhor lembra? Tinha também, benzedeira pra todo lado. Pra todo lado. Aqui na fazenda, tinha umas seis, sete, oito benzedeiras. Seis, sete. É, tinha várias benzedeiras. O senhor já chegou a ser... Já, eu já fui... Eu era cuidado por benzedeira, né? Tinha mal olhado, tinha... O pessoal tinha muita inveja sua? Acho que podia ir ao pradinho da vovó. Era, né? O queridinho. Mas, é... Tinha várias benzedeiras. Mas ela era branca, preta, tanto faz. Pretas, mais pretas. Mais pretas do que branca. Inclusive, lá em Santana, tinha uma benzedeira que alguns parentes dela moravam com a gente aqui, que são os Marcondes, acho que não tem mais um em Santana, sumiu tudo. Marcondes. Os Marcondes. Ele, o patriarca deles lá, ele tinha quatro mulheres, morava, tinha quatro casas no mesmo terreno, ele morava com quatro mulheres lá. Ah, é? Adiantado, né? E uma, duas delas eram benzedeiras. E... E da mesma casa. Eu lembro que eu fui benzido várias vezes por aquele pessoal dos Marcondes lá. Como que era? Com ramo ou com rosário? Com ramo, com rosário. Com reza. É... Com reza e vela. É... Botava algum tipo de mato, que eu sei lá, acho que eu não sou mais capaz de reconhecer, na testa da gente, marrava um pano aqui, e o engraçado é que puxava água. É... Não era aquela zabumba que dá aquele lírio do brejo, aquele lírio grande? Não era isso aí? O senhor não lembra? Eu não lembro mais, rapaz. Mas era, botava na testa e puxava, puxava o suor. É... Eu não sei se era beladona... Uma beladona não é brasileira, né, essa planta, mas... Não, o pessoal chama de beladona. Ah, chama de beladona. É... É... Não é aquele lírio que tem... É o lírio mesmo. É o lírio. A folha dele. A folha dele, é. Quando o senhor falou, muitos falam dessa folha, bota aqui pra tirar dor de cabeça até. É... Dá uma amolecida assim no calor. No calor do fogo, na chapa lá, põe pra lá, depois põe aqui, põe aquele pano em cima. É... Amarra, você fica aquilo apertando a testa. Pra tipo puxar alguma coisa ali, né? É, como se fosse. O que a gente usava também pra puxar era o tumor que a gente usava, usava o joá do campo, né? Sei. A frutinha? A fruta do joá, você assava ela na chapa e depois pegava aquele cozido dentro, parecia um geló. Ah. E misturava com... Fubá? Misturava com sabão de cinza. Sabão de cinza. Sabão de cinza. Aquele sabão preto. Sim. Né? Eles pegavam aquele sabão... Faziam uma pomada caseira, né? É. E faziam uma pomada e passavam no tumor. Pra chupar. É. Ele chupava... Interessante. Aquela parte de dentro do tumor que eles chamavam de carnegão. Carnegão. Olha só. É. E chupava mesmo, vazava o tumor. Vazava. Aí você ia apertando devagar e ele ia soltando tudo. Mas você deixava aquele tipo de pomada com pano em cima. Aham. Ele puxava. Interessante. De dentro do corpo da gente e puxava a ponta desse carnegão. Aí você puxava ele, né? Você tá falando disso, tô lembrando do berne. Como é que vocês tiravam a berne? É. O berne com a cebolinha. Cebolinha verde. Ah, é? A gente usava tocinho. É. O tocinho eu conheço. É. A gente usava tocinho. Cebolinha verde nunca ouvi. É. Deixava o tocinho amarrado ali. É. Tirava uma chapinha, uma casca de tocinho, mais ou menos essa grossura assim, botava, barrava um pano. O berne entrava ali. Aí quando chegava no outro dia, o berne já tava. Ou ele sufoca ou ele entra ali do tocinho, né? Tem que entrar ali pra sair. É. Aí morre. Ele morre. Morre no tocinho. E o que vocês usavam pra desinfetar? Você lembra? A sal. Sal pra tudo. Sal pra tudo? O famoso pó de tapataio. Pó de tapataio é o sal. Isso. Olha, eu adorei essa. Pode tapataio. É sar com arco. Você curava até. Sar com arco. Gostei. Você curava até. Você tava no pasto, você se machucava, já ia no coxo do bicho lá. É no coxo. Já pegava o sal. Já passava. Olha, uma vez eu finquei um bambu na perna, porque o bambu chegou varado até lá. Nossa. Rapaz do céu. E eu quieto. Porque se falasse pro meu pai, a surra ia ser muito maior do que o fogo do sal. E eu botei um punhado de sal na perna. E fiquei, quando começou a derreter aquilo lá, começou a entrar no corpo, rapaz. Eu mijei na calça de dor. Você acredita que eu desmaiei? Acredito. Eu tava deitadinho lá perto do coxo, do chão, rapaz. E de repente eu acordei já de tardezinho que o sol já... Ah, você tava sozinho ali. Eu lá deitado no chão perto do coxo que eu desmaiei e dormi. Parou a dor. Porque eu não senti a dor mais. Então eu fiquei confortável em dormir. Olha só. Por causa de... Eu caí de uma árvore na cerca. Tinha uma taquara cortada de ponta assim. Sorte que era fina. Sorte que era fina. Ela enfiou na perna. O seu Taíde, e o azeite de mamona também era usado, né? Pra ferida, não era? O azeite de mamona era usado. Berne no gado, né? É. Mas o azeite de mamona o pessoal gostava mais de pôr no carro de boi. Tinha muito carro de boi. Pra cantar? Cantar. Ah, cantava. Cantava um diferente do outro. Tinha um monte de cantoria, cada um com um som, né? Uma sinfonia quando estamos juntos. Eu adorava ver quando passava a somaria que vinha carro de tudo quanto é jeito gemendo, né? Era uma coisa linda aquilo lá. Eles começavam cantando de longe, porque era muito, e depois passava aquele barulhão e depois ainda ficava até uma hora quase depois aquilo cantando e indo embora. Que gostoso, né? Era a coisa mais bonita que tinha, rapaz. Eu adorava aquilo. E os cachorros andando embaixo do carro de boi, né? Era característico. O cachorro, aquele solão do meio-dia e o cachorro andando embaixo do outro. Ah, porque era sombra. Sombra. Agora entendi o cachorro embaixo. É. Ficava sempre dois, três cachorros andando. Que legal. Eles andavam certinho. Não atropelavam o outro. Eu lembrei do azeite de mamona, ele é o óleo de rícino, né? De certo a sua avó usava isso aí também, porque ele é um... Usava, usava, mas a coisa que a minha avó mais usava era aquele de bacalhau. Ah, o óleo de figo de bacalhau, né? Só de eu lembrar disso já me... Já dá engulho. É. O azeite de mamona é esse que ele é veneno? É veneno. É um dos venenos mais poderosos que tem. É, ele é forte. É a mamona, né? É, mas usava para o intestino preso, né? Isso que eu passava um pouco na barriga. Qualquer remédio em excesso é esse veneno. Sim, mas o óleo de mamona é muito forte. Eu acho que não é a mamona o óleo de rícino. Você acha que não é o mesmo? Eu acho que não. Porque a mamona, o nome científico dela é rícinos comunes. Então, é capaz que seja. Eu acho que é. Mas o pessoal usava também o óleo... Outro óleo? É. Copaíba, não? Não, não. De linho. É? Esse eu não conheço. Eu sei fazer óleo de mamona. Cheguei a fazer óleo de mamona. O senhor viu fazendo, o senhor fez também. É, é. A gente pegava a mamona, torrava, moia e depois servia. Né? O óleo boiava. Sim. E o senhor tirava com o que? Com uma pena, uma colher, com a mão? Não, tirava com uma colher. Com a colher. Concha, né? Ia tirando aquilo lá e ficava só o óleo e aquela pasta. Tem uma outra planta que é muito comum, não tá me lembrando o nome? Que é pra batida também, pra dor. Não é o piracá? Ah, tem uma que eu acho que é a melhor que tem. É. É mais conhecida. O pessoal chama de mato chimango ou mato de mamangava. Sei qual que é. É. Ainda não é essa que eu tô lembrando. É outra. É lá em mina. É pra dor também essa? É, é, é. É pra em plástico, né? Pra em plástico. Pra em plástico. Pra em plástico. Pra em plástico. Isso, pra em plástico emendar. É, é, é a, é a, é a, é o mato chimango. E realmente, ele emenda osso. Hum. Uma vez, eu era moleque, o danado meu irmão mais velho que eu, jogou uma taquara num frango, quebrou a perna do frango. O filho da puta falou pro meu pai que foi eu. Hum. Aí eu levei uns copinhos no ouvido, não adiantou falar que não foi. E aí eu lembro que quebrou a canela do frango. Aí meu pai pegou a mato chimango, né? Minha mãe já foi lá, socou no pilão e botou sal, né? Socou bem, fez aquela pasta. E depois o meu pai pegou. E rolou na perninha. Pôs o... A talinha. A talinha. O frango. Era um frango. Uma franga. E pegou, tirou umas talinha de bambu, bem fininha assim, né? É. Fininha. E botou o sal, botou a talinha, botou o sal, enrolou uma tira de pano certinha e botou o frango com a cabeça pra fora de uma gaiola e o corpo pra dentro. Ah, pra ele ficar imobilizado pra não poder forçar. Ah, não arrancar também, é. É, e aí foi indo, foi indo e o frango escapou lá do... daquele galilheiro lá. E cresceu, virou frangão. Minha mãe um dia matou. Primeira coisa que eu quis foi ver a perna do frango. Você foi ver se tava... Eu fui ver. Ela tava um calo grande, grosso. E o curioso, ela tava... esverdeado, azulado. Ah, então entrou ali dentro, né? Entrou no osso. É. Entrou no osso. Tava verdeado, azulado. Era uma franga. Era uma franga. A minha mãe comeu quando nasceu, eu acho que o Ailton. Ah, então depois que matou o senhor foi olhar o osso. Foi olhar o osso. E o osso da cabela tava... A mãe comeu na dieta do seu irmão. Na dieta do meu irmão, Ailton. Olha que interessante. Ou foi a Marisa. Foi o Ailton. Esse episódio eu não me recordo. Ainda não tinha nascido. Não tinha nascido ainda. O seu Thaís, a planta que eu queria lembrar é a Arnica. Arnica. Com certeza o senhor conhece. Eu conheço. E serve pra mesma coisa, né? Você sabe que existe... Ela também é boa pra pancada. É. Uma composição de Arnica, Mato Ximango e Álcool. Pra você colocar na... Pra dor, né? Batida, né? Quebradura, né? Uma série de coisas. É. Tanto a Arnica como o Mato Ximango são bons. Os dois são bons. Eu ainda prefiro... O Mato Ximango. O Mato Ximango. É. Eu gosto mais do Arnica pra machucado mesmo. Tipo, contusão mesmo de esfolar. Ah, sei. Isso aí. Eu gosto mais do Arnica. Mas a Arnica que o senhor fala, qual seria? Porque tem mais de uma planta que se chama de Arnica, né? É. Tem a Arnica do Mato mesmo, que ela é uma folhinha comprida. Compridinha. Isso. E meio até azuladinha. Meio prateadinha, né? É mais uma cor de... De... De azeitona. Sim. Da Oliveira. Ah, da folha da Oliveira, né? É, a folha da Oliveira. É verdade. É meio parecido com ela, né? Assim, tem o mesmo formato, até a mesma cor. Uma cor... E ela é rasteirinha, né? Que dá... Não, não. É aquela que dá um pendão. Ela acha... Ah, então eu já sei. Que tem um cheirinho característico bem gostoso, né? É ardido. É um cheiro ardido. É, o cheiro dela é ardido. É, o cheiro dela é ardido. E a outra? Eu não gosto muito da... Agora, tem uma outra Arnica de Horta aí, que o pessoal diz também que é Arnica, mas não é de mato. eles dizem que é Arnica. E eu conheço essa outra planta por... Essa de Horta, né? É, por Sapé Macho. Ah, o Sapé Macho. Isso, que dá a flor amarela, né? Amarela. Isso, é. Essa outra Arnica, ela parece... Mas ela não é de Horta, ela dá por aí também, não dá? Dá pro mato aí também. Mas o pessoal planta mais essa... Entendi, essa aqui da flor amarela. Na Horta do que... Algum fala mãe do Sapé também, essa daí, não? É, eles falam de Sapé Macho, mãe do Sapé, porque não tem Sapé, não tem nada. De repente você vê nascer uma florzinha daquela amarela, passa um tempo em top de Sapé. Isso, é. Agora Sapé hoje não tem mais, né? Pois é. Já apareceu. Acabar com a mãe, será? Vai ver. É. Ó, acabou o Sapé e acabou uma outra árvore. Árvore? É. Chamada Quaresmeira. Nós estávamos conversando. Ah, mas no lado de São Francisco tem muito. Mas não tem como antigamente. Não tem tanto. Não tem nem um centésimo do que tinha. Mas é porque eu acho que a Quaresmeira, ela dá no meio da mata, né? Ela não dá sozinha. Não. Uma árvore sozinha no pasto. Mas veja, veja, aqui na fazenda tinha Quaresmeira. É. Aqui você não acha Quaresmeira nem para remédio. Nem que o pessoal planta, você não vê. Você encontra aqui, mas que eu plantei. Ah, que a pessoa plantou. Ali tem uns pés de Quaresmeira e Manacá. E Manacá, os dois. E era comum ter Quaresmeira aqui. Era comum ter. Outra que sumiu também é o Capim Gordura, né? O Capim Gordura, a Braquiara está dominando o Capim Gordura. O Capim Gordura, ele tinha um problema cérebro. O cavalo arrancava, o boi arrancava. Ele tem raiz muito, muito rasa. É. O boi puxa. Já era. Já arranca a raiz junto, né? O braquiara tem quase um ano inteiro, né? O braquiara, o boi arranca o queixo, mas não arranca. Não arranca a raiz dele, não. Você pode ver aí. A raiz da braquiara tem mais de dois metros de profundidade. Uhum. Por isso que ele é mais resistente que... Pode não alimentar tanto, mas... O queijo, consequentemente, era muito melhor antigamente do que hoje. Sim. O queijo era gostoso. O nosso queijo aqui da nossa região era muito gostoso. Aqui na fazenda, minha mãe fazia queijo para entregar lá em Pinda. Para entregar em Pinda. Minha avó. Minha avó fazia muito queijo. Ela tinha uma sala de queijo no Itarrato, né? Então, tinha que forrar. E colocava umas tábuas assim, penduradas, né? Uhum. E... Amarrava um pedacinho de pau desse tamanho. E ela pegava uma tábua de cedro, dessas daqui mesmo. E fregava a pedra, fregava, fregava, fregava. Calizinha. Calizinha a pedra, né? Tinha que lixar, não tinha lixo. Mas tinha uma planta que chama lixeira, a lixa. O povo fala que usava para fazer isso aí. É, mas é fraca. Gasta logo, né? É, a pedra não. A pedra é mais dura. A pedra você usava, polia uma tábua, duas, dez, vinte. Verdade. E estava lá. Porque o pessoal tinha que achar essas tábuas pranas lisinhas e... Ah, é para o queijo ficar certinho, né? É. Era mais fácil de limpar, não pegava tanto sujeira, né? Claro. E o queijo da minha avó era especial, viu? Tinha umas moças que faziam queijo. Era apertadinho o queijo dela? Era. Por água. É, é. Mas não precisa apiloar o queijo. Com o tempo ele vai saindo água também, né? É, ele vai saindo e vai descendo, né? E como que transportava naquelas embalagens compridas ali? Era mula, né? Eu sei, não, mas os queijos, que jeito que acomodava eles? Então, era mula, eles faziam um caixote arredondado, né? Isso, é. E empilhavam um no outro. E punham um do lado do outro. Um do lado do outro. Um do lado do outro. E pendurava dois, às vezes, né? A parte do tempo um só, porque o queijo daquele tempo era grandão assim. Era maior. Até o queijo diminuiu do tamanho. Diminuiu, foi diminuindo, diminuindo. O queijo era grandão. É. E não saia comendo uns 15 dias, um mês até. Uhum. Para dar uma cura boa, né? É, eles deixavam curando. Devia dar um queijo muito gostoso, porque um capim gordura, né? Só, é. Com certeza. Era outro sabor. E eles deixavam nessas tábuas. Tinha várias dentro desse cômodo, né? O cômodo devia ter uns... Era um tipo de uma dispensa, né? Bem fechada. E tinha aquelas prateleiras suspensas com os queijos tudo em cima, né? E... Para curtir, para curar. Se eu lembra, o coalho era coalho químico que eles compravam? Ou usava? O coalho era feito. Era assim. Eles pegavam... Era estômago dele. Um carneirinho, um borrego, ou uma leitoa, né? A leitoa era melhor, porque eles tiravam da primeira... da mamada, né? Ou seja, a primeira vez que o bicho mamava... Sim. Eles tiravam o bucho, né? Tiravam o eticino e... Era um pedacinho daquilo. Não, era o leite que o animal mamava. Ah, era o leite. Tirava aquele leite, é. Ah, isso aí nunca eu tinha ouvido falar. Tiravam o leite de dentro do bucho do animal e punhiam no leite. Então eles matavam o leitãozinho. Matavam o leitão ou um borreguinho. Um borreguinho? É. Mas interessante. Mas e daí, então, de certo, eles iam guardando um pouco. Então, eles guardavam, porque não era toda hora que matavam. Então, senão ia matar muito. Não, porque não tinha mesmo, né? Eu lembro, o pessoal muito já me falou, que era um pedaço do estômago, do bezerro, né? Mas, na verdade, era um borrego. Burrego. Ou leitão. É. Que era... Eles mamavam, né? Eles mamavam, eles matavam, tiravam o bucho. E aí usavam uma gamela, né? Um gamelão. Aí eles botavam aquilo, deixavam a gamela sempre de boca pra baixo. E depois, ainda que faziam uma vez, dava pra fazer mais umas duas ou três vezes. Sim. Ficava ainda lá, né? Com o leite. Nessa gamela. Nessa gamela. Enchia ela, cobria com um pano de prato por cima. E depois pegava aquilo e misturava com o leite. Com o leite, é. E aí o leite palhava. Que interessante. Palhava tudo. Gente, o Sr. Taíde, essa conversa aqui tá muito boa. O senhor conversa muito bem. Tudo que o senhor contou aqui, eu vou aproveitar. Não tenho o que tirar. E eu tô preocupado com o Lio aqui, Lio. Que nós temos que voltar pra casa e não temos que almoçar, né? Isso. Então, eu quero agradecer o senhor de ter compartilhado essas histórias. É bom lembrar, né? Recordar dessas coisas. Porque você não fala isso com ninguém. Com ninguém. Então, eu até não sei como é que eu lembrei dessas coisas tudo. É porque eu provoquei o senhor. É porque é tão passado, né? É num mundo tão distante que já nem existe mais esse mundo dessas coisas tão bonita que tinha antigamente. O pessoal, naquele tempo, era muito festeiro. Porque o povo era muito simples. Os doces que tinham, aqui na roça, era mais o doce de abóbora e de moranga, né? Adoçado com melado e com rapadura. Então, toda festa tinha um tipo de moranguinha desse jeito, que o pessoal pegava um pedaço de rapadura, partia ela em duas, rapava dentro, punha um pedaço de rapadura e punha na fogueira. Pra quê? Pra assar. Aí a rapadura derretia. Derretia. E aí eles rapavam. Tá. Era uma moranguinha de casca dura, dura mesmo, parecia um coco. E eles raspavam aquele doce dentro, né? Era uma coisa muito natural, né? Que interessante. E batata. Nossa, enchia o... Eu não vi muita festa aqui. Eu vi umas três festas só aqui. Vi uma lá na igrejinha lá de cima, né? Eu assisti um... Eu assisti... Meu pai e minha mãe, eu fui com eles lá, porque os outros ficaram aqui com a empregada. Foi eu... Até o Arivaldo ficou aqui embaixo, não sei por quê. Minha mãe levou eu, porque eu era... Tinha o quê? Uns dois anos... Por aí. É... Então, eu era muito arteiro e tal. Minha mãe, ao invés de deixar com a empregada aí, levava, porque... Sim. Ficava, como dizia o pessoal antigo, ficava com pensão. Pensão, é. E aí, eu lembro que a gente tava chegando numa charrete e tava chovendo muito. Meu pai tava de capa, minha mãe com uma sombrinha. E a gente tava descendo da charrete e começou a cantar uma música. Que depois, com o tempo, eu fiquei sabendo chamar, chamar Senhor Amado. Senhor Amado. Que meu pai e minha mãe ajoelharam no barro, no meio da chuva, rapaz. No meio da chuva. A fé que o pessoal tinha antigamente. O Senhor Amado era cantado em velório, né? Era cantado em... Momento solene. É, toda coisa solene que tinha. E naquele tempo, vinha um padre aqui. Era um padre lá de São Bento. Padre Pedro. Olha só, eu lembro o nome do padre. Hoje essa música é cantada nos dias de... Que tem a... Como é que eles chamam? Igreja Católica. É na Semana Santa, não? É, na Semana Santa também cantava muito, assim. Mas é... Nossa, tem toda quinta-feira. É, né? Eu nunca mais na minha vida ouvi essa música. Eu já gravei ela. Tem no canal. É. Toda vez que é a exposição do Santíssimo... Canta o Senhor Amado. Canta o Senhor Amado. Então, o pessoal relata pra mim que, né? Quando cantava, ficava o defunto na mesa, na sala das pessoas, né? E aí cantava o Senhor Amado, né? O velório. O velório, é. E aí as pessoas tinham que tirar as facas e os revolvers que elas tinham, deixar no canto, ajoelhar, aí podia cantar. Pois é. E o meu pai e minha mãe se ajoelharam na chuva. No barro, na chuva. Como é que era a fé das pessoas? Como é que era a fé, né? O respeito, né? Era impressionante, viu? Já que nós estamos falando disso, o que que o Senhor acha dos costumes hoje? Os modos, né? Os valores. Tá muito diferente desse tempo que o Senhor cresceu. Não, eu não posso dizer que costume. Não tem mais costume, né? Hoje, o povo se degradou tanto, e cada vez se degrada mais, que isso aqui, de repente, vem fogo do céu aqui e desaparece tudo, porque... Então, essa é a sua expectativa. É. Para resolver só o fogo do céu. É. Porque o povo não tem o mínimo respeito por nada, né? Eu não sou religioso, não tenho... Eu tive até em seminário. Ah, é? É. Estive lá no Paraná, no seminário. Mas não sou religioso, porque... Mas e a sua espiritualidade? É. Eu... Você é ateu ou não? Não. Eu não sou burro. O sujeito para ser ateu tem que ser burro. E eu tive, durante a minha vida, alguma experiência de vida que mais do que me provou que tem alguma coisa. É. É. Agora, eu não acredito que seja como o ser humano fala, porque o ser humano, ele é muito simplista. Ele... Se ele tem uma dúvida, ele acha uma resposta, de acordo com a inteligência e o conhecimento dele, e faz daquilo regra de religião, né? O que se matou em nome de Cristo já, principalmente, é a Igreja Católica. Eu sou o meio avesso à Igreja Católica pelas besteiras que a Igreja Católica fez no mundo, né? A Igreja Católica, aqui no Brasil mesmo. O que ela fez com os índios, né? O que ela judiou dos índios. Os índios do Brasil eram um povo super alegre, contente. Eles cantavam, eles dançavam. E a Igreja proibiu eles de... Pois é. Dessas danças profanas, né? Ditas profanas. É. E, no entanto, aquilo era um costume que divertia um povo, né? Acabou com tudo. É. Não foi respeitada a cultura deles, né? Nenhum respeito, né? Eles acabaram com tudo. Mas a Igreja... A Igreja... Eu acho que a Igreja jogou a humanidade na mais negra escuridão por mais de 300 anos. É tanto que ele é chamado de Idade Negra, né? A Idade Média. Se matou muita gente, os padres fizeram coisas... Aquisição. Que... Ele não tem jeito de pagar o que eles fizeram. Não tem jeito. Não há o que possa fazer. Se o padre andar rastejando pro chão de quatro, passar a vida dele toda rastejando de quatro do chão, eles não pagam o mal que eles fizeram pra humanidade. Então, aí eu não sou católico. Pelo contrário. Estudei em colégio de padre e não sou católico. Mas também não sou evangélico porque... Se você for ler, né? Um pouco de ideia de religião, da minha ideia de religião. Se você for ver o Apocalipse e o povo não gosta de ler, né? Precisa ler. Porque as coisas estão escritas lá pelos primeiros. João escreveu o Apocalipse. O João, ele foi um profeta. O João foi um profeta. Talvez a encarnação do Daniel ou do Ezequiel ou do Isaías. Porque profetas sempre houve na humanidade, né? E eu acho, por exemplo, que o Daniel foi o maior profeta que a religião teve. Que o judaísmo teve. E aí o pessoal fala. Ah, mas não tem, principalmente o evangélico. Não, não tem espírito. O pessoal morreu e acabou. Mas eles acreditam, mas não gostam de falar. Que Jesus esteve lá no Monte das Oliveiras com Moisés. E com Moisés e mais um profeta. Elias. Elias, né? Elias. Então, aí eles conversam. Mas tem, sim. Tem. Então, a senhora acredita que depois da morte desse corpo físico a gente continua? Eu não sei se é uma outra vida, se é uma outra dimensão, se é o que é outro. O senhor se preocupa com isso ou não? Ou se eu estou mais ligado aqui? Eu estou aqui na terra agora, né? Então, eu tenho que viver aqui. Agora, o pessoal fala que tem. Mas, eu não sei se é exatamente isso. Mas, eu, eu já tive experiências na minha vida. Eu, uma vez, eu, um irmão meu, ele ia muito lá em casa. O meu irmão Adhemar, ele morava em Nogi. E ele se sentia muito sozinho lá. Então, ele vinha muito em casa, né? Porque era uma família muito ligada, né? Não, mesmo antes. Depois, ainda, quando ele estava estudando, ele estudava Quintal Baté. Então, ele passava muito em casa. Mas, aí, uma noite, ele ficou lá em casa conversando até meia-noite. Eu tinha pego um filme para assistir já pela quarta vez. Eu falei, ah, não. Hoje eu vou assistir esse filme. Depois eu vou entregar de novo, né? Aí, peguei o filme e assisti. Terminei de assistir o filme. Era mais ou menos umas duas horas da manhã. Por que que tinha esse filme? Eu precisava assistir quatro vezes. Não, eu peguei para assistir, mas não assistia. Ah, tá. Não assistia. Entendi. Devolvia sem ver. Eu tinha que devolver. Naquele tempo se alugava filme. Eu lembro. O VHS. Nossa, o mundo mudou tanto em tão pouco tempo, né? Hoje tem aqui no meu celular, tem filme. Pois é. Então, eu assisti o filme e tomei um leite morna e fui dormir. E eu estava dormindo, dormindo no sono profundo. Olha, Edinho. É, dormi no sono profundo. De repente, aqui do meu lado, na cabeceira da minha cama, tinha uma pessoa, mais ou menos de um metro e noventa, dois metros, do meu lado, do meu lado e conversando comigo. E esse ser, vamos dizer assim, falou assim para mim, levanta que estão entrando na sua casa. E eu comecei a discutir. Não, não estão. Minha casa não entra ninguém. Minha casa é super segura. A rua tem uma porta de ferro e a janela é tudo de ferro. Não entra gente na minha casa. Eu morava no centrinho de Taubaté. Aí, esse ser insistia, levanta que estão entrando dentro da sua casa e eles vão pegar você na cama. E eu, insistindo, não, não tem e tal, né. De repente, falou assim, já entrou um. Um está dentro da tua casa e o outro está fora. O outro está tentando entrar. Quando o outro entrar, eles vão pegar você na sua cama. E eu não aceitava, porque eu estava muito cansado. Aí, de repente, eu tinha uma geladeira pequenininha. Minha geladeira pequenininha, sou eu, a mulher. E aí, a minha geladeira, eu tinha um presente que eu ganhei de casamento que era um tipo de uma bomboniere pequena assim, uma bomboniere. E ela, ela tinha um tipo de um carocinho nela, na base dela. Aí, de vez em quando, a geladeira, quando ligava e desligava, ela fazia... Aí, quando você mexia na geladeira, você empurrava aquilo lá. E aí, empurrou e balançou. Basta, fez um barulho, brim, 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 brim. E eu... E esse ser falou assim... Olha lá, empurraram a geladeira para tirar do lugar. Porque a geladeira ficava bem em frente ao Vitor. Aí, empurraram a geladeira, fez o barulho. Aí, eu acordei. Aí, eu acordei, que era verdade. Eu acordei, já bati a mão embaixo da cama. Eu dormia com o revolver de lado da cama. O senhor já era polícia? Eu era polícia. Ah, tá. Eu dormia com o revolver de lado da cama. Eu era muito aceso, né? Eu era preferido. Aí, já peguei o revolver, já a porta ficava aberta. Eu deixava o quarto, era um quarto, uma sala, uma cozinha e uma área de serviço. Eu fui na porta e vi a pessoa dentro de casa. Tinha um dentro de casa, pendurado assim no Vitor. E o outro pro lado de fora, em cima da janela, com o pé pisando na janela. Já passou. Pra ele desbeiçar, né? Pra ele arrebentar, pra abrir o maior. O que tava dentro de casa era magrinho, era menor e magrinho. Então, se não fosse isso, eu teria sido pego dentro de casa. Então, foi uma... Agora, gente, eu vi, eu sem olhar assim, eu vi a pessoa. Só virar o rosto. Não precisava virar o rosto, eu tava vendo a pessoa. Aqui, do meu lado. Por Deus que tá no céu, que isso eu vi. Você entendeu? Então, é uma mais do que prova de que alguma coisa tem. Eu não sei explicar, né? O ser humano acha explicações muito simplistas pra isso tudo, né? Você teve um outro fato também, que deixa essa história... Essa crença, quando você sofreu o acidente. De onde ele estava, ele foi mandado de volta. E como ele deveria se comportar no carro, pra que o prejuízo fosse menor. Que o dano fosse menor. Então, esse fato... Eu dei nove cambalhocas aí na serra. Nove. Nove cambalhotas. Na verdade, foi até onze. Mas as duas últimas... Não conta. Rolou. Rolou só. O carro só rolou. Rolou uma vez, rolou duas vezes. Mas as primeiras cambalhotas... Começou com uma pequenininha. Uma série de batuba aí. De repente eu tava voando mais alto que isso aqui. Foi aqui. Tava vindo de cama. Tava correndo? Na verdade, eu não tava. Que motorista dentro aí? Eu não tava. Foi assim. O DR passou e arrumou a estrada pro pessoal que ia subir pra Campo Jordão no carnaval. Ah, tá. E aí eles empurraram areia pra beira da estrada e por um desses lugares vazava a enxurrada da estrada. Uhum. E ela foi comendo por baixo. Foi comendo porque ele encostou terra na beira da estrada. Eles puxavam a terra da estrada e passava mais um pouco pro lado direito que era morro. Era pirambeiro. Então, a água comeu aquilo. Quando o carro foi passar, tava vindo um carro, a gente cruzou ali na serra. Eu encostei muito na estrada, o carro fez assim ó. Tava louco por baixo. Ah, mas então o senhor rolou a estrada fora do barranco. Barranco. Ah, tá. Aí o carro foi pulando cada vez mais alto. Pulando cada vez mais alto. Pulando cada vez mais alto. Você tem memória disso? Do carro virando? Tem, perfeitamente. Então você foi contando quantas vezes. É. Não, depois eu fui lá e eu vi cada lugar. Cada lugar que o carro batia, ficava um tanto de vidro né. Caramba. E uma peça do carro, um pedaço, um pedaço de farol. E o senhor foi avisado disso que ia acontecer? Não, foi assim. O que foi? É, foi assim. Quando o carro começou a virar, tudo começou a acontecer pra mim em câmara lenta. Uhum. Eu andava por dentro do carro, conforme o lugar que o carro batia, em lugares diferentes né. Eu vi a bateria do carro, voando dentro do carro. Eu tirava a bateria. Ah, porque fica debaixo do banco do Fusca né. É. E o banco saiu né. É. O banco do carro saiu e a bateria saiu também e ficou voando dentro do carro. E cada vez que eu ia bater no chão, eu tinha assim uma ideia de como ia ser, o que eu tinha que fazer. Sei. E eu lembro que nesse dia eu fui consultado se eu queria morrer. Eu já, já não tava mais esquentando a cabeça né. Depois de um tempo você não, você não tem medo de morrer. Sim. Não, 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 você não liga mais, você fala assim é. É, já tá acontecendo. É. Se for, que seja né. Que seja. Então, então eu já tenho alguma experiência de morte. Aham. E a gente aceita pacificamente essa situação. É claro que você luta. Sim. Você vai até o fim. Mas não tem medo, não tem ansiedade né. Não tem nenhuma angústia, não tem nada. E eu lembro, perfeitamente rapaz, que eu, eu entrei como se fosse, chegou um momento que eu acho que eu bati a cabeça né. Mas eu tinha um ferimento na testa né. Que eu lembro que eu tinha um ferimento na testa e aqui em cima do olho. Algum lugar que eu tinha uma cicatriz, que é disso aí. E foi uma pacada muito forte, porque cada vez o carro pulava mais forte. Tinha uma pessoa junto comigo. E eu, lembro que ainda, nesse acontecimento, eu dei muita risada porque eu vi a cara do cara que tava comigo, ele tava assim. Tudo isso o senhor percebeu. É. E aconteceu, creio que foi rápido, mas se eu, pra eu contar, eu levo umas duas horas. Sim, sim. É. O mundo acontece em câmara lenta. Aham. Você vê tudo em câmara lenta, tudo em câmara lenta. A visão sua, ela fica dez vezes mais velhosa. Lembra até dos devedores né. Lembrei de tudo. Não acredito. Lembrei até que eu tava devendo um tijolo, rapaz. Pra um senhor lá, chamado Agostinho Malfredini. Agostinho Malfredini. Eu peguei um tijolo com ele, pra fazer um murinho lá na minha casa, pra dividir o meu quintal. E lembro que eu não tinha pagado o tijolo pro homem. Falei, puta merda. Eu tô... Vou morrer e não vou pagar. Você faz um... Retrospectiva né. É uma retrospectiva da tua vida mesmo. Isso é verdadeiro. Você... Muitos falam isso. Lembra de tudo. Desde que você era criança. Você contava na época que você conversou com uma entidade... Então, eu fui consultado se eu queria ir. Ah é? É. Se era definitivo. Foi dado pelo senhor a escolha. É. Escolha. Chegou a hora. Aí, eu fiz assim, uma retrospectiva da vida. O que ficou pra trás. Você ainda pensou pra responder. É. E os filhos eram pequenos. Pensei mesmo. Eu tinha meus filhos tudo pequeno. É. Daí que eu me veio. Eu não posso morrer porque meus filhos são pequenos. Não vai ter quem cuide deles. Ah hum. Eu tinha meio que casado contra a vontade. Família não gostava muito da ex-mulher. Então, eu falei assim, eu não tô na hora de ir porque eu tenho que cuidar. Então, não foi uma coisa... Como é que eu posso dizer? Egoísta. Uh hum. Por Deus do céu. Não foi coisa egoísta. Pelo contrário. Foi uma coisa... Altruísta, né? É. Livre de paixão. Livre... Só mesmo preocupado com criação de filho. Aí... Foi como se eu tivesse uma descarga assim. Zup. Eu sabia tudo que eu tinha que fazer. Tudo que ia acontecer, eu sabia. Eu sabia cada pancada que dava, eu sabia como ia ser a pancada e onde eu tinha que me segurar e onde eu tinha que me travar. Porque você não ia morrer. Eu não ia morrer. Eu sabia que eu não ia morrer. Eu não sabia. Eu tinha certeza absoluta que eu não ia morrer. Eu até fiquei rindo. E o outro ali sofrendo. O outro desmaiado. O outro desmaiado. É, porque além de tudo, pelo que o Ataíde contava, a necessidade de salvar o outro. Ah, tinha isso também. O outro era o motorista que tinha engolido a língua. Ele levou uma pancada e teve um choque. Um choque, tipo desse choque anafilático, alguma coisa assim, ele desmaiou e engoliu a língua. No choque que ele levou. Então, até hoje eu tenho uma cicatriz desse dedo aqui, que essa cicatriz eu machuquei abrindo a boca dele. Sim, o dente dele. Tinha sido derrubado um eucalipteiro e era cheio de toco. Assim, eu capotei por meio daquele toco. Olha só que sorte. Parei num formigueiro de saúva. Aquele monte de terra. Eu batia. A última pancada minha foi nesse formigueiro. Terra macia. Amaciou o carro. Mas também já era mais alto e o carro tava subindo mais e rodando menos. Pulava e batia no chão. Cada batida daquela era uma pancada de arrebentar. Mas eu tava lá aguentando o rojão. E então eu fui consultado. Se eu queria morrer ou não. Acredite nisso. Um dia você vai ser consultado. Acredito sim. E essa experiência mudou o senhor alguma coisa na sua vida? Mais segurança? Mais tranquilidade? Eu sabia que eu tinha uma razão pra ficar. Sim. Tinha um sentido maior. Na verdade foi isso. Então você perde mais assim, menos paixão na vida né. Tá. Porque você já não é dono da sua, do seu eu né. Você já tá de favor. Ou seja, você não tá aqui pra se beneficiar. Você tá aqui. Cumprindo algum propósito. Cumprindo um propósito. Então a gente passa um tempo mais preocupado em criar filho do que qualquer outra coisa né. Tanto assim que eu nunca, eu tinha um carro, nunca mais comprei carro. Passei quantos anos sem comprar um carro? Trauma. Eu fui comprar, não, não tinha trauma não. Não? Não, eu achava que o dinheiro era mais importante pra outra coisa. Tá. Era pra gastar com família mesmo. Aham. Então é, eu fui ter carro doze anos depois, ou quatorze anos depois. Eu capotei em mil novecentos e setenta. Era que era as baratinhas. Em três e quatro. Era o Fusquinha. Fusquinha. Setenta e quatro. Fui ter carro em oitenta e quatro. Dez anos sem carro. Dez anos. Mas ainda voltando a essa história, que a Taíra falou num apaco, a necessidade que ele tinha de saber como ele deveria proceder para o prejuízo seu menor e ele se manter vivo e habilitado pra fazer alguma coisa que era salvar a vida dessa pessoa que era o motorista dele. Porque ele tinha duas filhas. Eu tava com uma casilha pequena dele. E ele, quando ele sabia que a pessoa tinha engolido a língua, que ele usou como punha do eucalipto. Ele conseguiu quebrando todos os dentes da pessoa, conseguiu abrir a boca pra puxar a língua pra fora e daí entrou lá. Ele já tava roxo. Ele não sobreviveu. Ele já tava roxo. Até isso veio a informação. Então ele recebeu essa informação. Eu tava deitado numa estrada. Nós acabamos atravessando por cima de uma estrada, que era pra cortar o eucalipto ali, que já tinha usado uma outra vez. E a gente caiu ali e o carro rodou mais duas quedas, né? Mais duas pancadas. E nós caímos nessa estrada. Eu caí primeiro que ele, porque eu fui arremessado e vi ele passando por cima de mim pendurado pela perna no carro ainda. E ele caiu mais ou menos numa altura maior que aquela porta, né? Mais de dois metros. É, uma porta de dois metros e um pouquinho mais. Ele caiu mais ou menos uns dois metros e meio, por aí. E caiu na estrada, né? Caiu toda desconjuntada. A pessoa quando tá desmaiada, se machuca menos do que... É, não tá tensa. É, não tá rígido. É, não se arrebenta. Mas ele caiu e eu fui do lado dele e iremos como hoje. Ajoelhei do lado dele e ele tava desmaiado e eu fiquei procurando ver o que que ele tinha, né? E se tava quebrado, se não tava e tal. De repente eu vi que ele foi vermelhando, vermelhando e de repente começou a ficar roxo. Aí, vem da minha consciência, pô, ele tá faltando oxigênio pra ele, ele tá ficando com cianose, né? Eu falei, é típico de cianose. E aí eu quis abrir a boca dele e não conseguia. Ele tava com os dentes travados assim. Eu nunca tinha visto uma pessoa numa situação dessa. Aí eu queria abrir a boca e não conseguia. Aí eu peguei um pedaço de, sabe, o cavaco do machado. Sim. Eu peguei um pedaço de cavaco assim desse e enfiei aqui do lado da boca. Consegui enfiar o dedo, esse dedo aqui, né, que ele mordeu aqui. E tortei a cabeça dele pra trás e consegui abrir a boca dele. Aí ele deu uma respirada que fez até barulho, muito barulho. E aí eu mantive a cabeça dele pra trás e ele começou a respirar. Aí ele ficou branco, cor de vela. De roxo, ele passou a branco, cor de vela. Essa pessoa é viva ainda? É viva, de vez em quando. É, o Leo perguntou se dá vontade de conhecer ele. É, Campos, a gente lembra perfeitamente. Ele não lembra de nada porque ele desmaiou, mas eu lembro dele, né. Aí eu tava passando um caminhão da prefeitura de Santo Antônio e eu subi correndo no morro de novo, pedi um colchão pro pessoal. as pessoas falaram que não queria dar. Aí eu subi lá, eu tinha um canivete, cortei a corda do caminhão, os caras tiveram que catar colchão no chão lá depois. Não queriam dar. E tava indo lá pro seminário de... Gente, era da prefeitura e não quiseram dar o colchão pro senhor. Pois é, eu era da polícia, né. O senhor tava fardado. Tava fardado. É. E aí eu falei, eu preciso de um colchão pra transportar a pessoa aqui debaixo porque eu não sei como ela tá. Aí eu pus o colchão no chão. E arrastar ele. E peguei uns pedaços de eucalipto, umas varas de eucalipto e passando... Os cortadores de eucalipto estavam lá, né. Eles me ajudaram a levar a pessoa lá pra cima e eu pus dentro de uma Kombi, né. E eu precisava do colchão daquele pra levar ele reto no colchão. A maca. Tá certo. É, foi uma maca. Eu improvisei uma maca. E aí eu... A gente subiu, tirou esse colchão de lá. Descemos o colchão e subimos com medo e levamos pro hospital. Ele tava desmaiado, ele não viu nada. Ele só lembra quando ele acordou no hospital. Ô, seu Taíde, eu tô com muita dó de interromper essa conversa, mas... A gente já devia estar lá meio-dia. Já tô olhando ali, parece que é quase uma hora, né. Isso. Vocês vão pra onde agora? Eu tô lá no chalé dele. Ah, é? Lá em... Como é que chama? Refúgio. Ah, lá perto dos peixes. Vocês não querem almoçar com a gente? Não, mas gente, justamente. O pessoal já tem um almoço esperando nós lá. Ah, é. Tá bom. Mas vem um dia pra almoçar conosco aqui. Com certeza. Com certeza você vai ter muito mais histórias interessantes. Então, se o seu Taíde falar que continua a sua conversa... Tem que lembrar, né. Não, mas eu sou bom pra fazer cutucar os outros pra lembrar. O Taíde é um verdadeiro arquivo. É. Eu tô vendo. Eu tô vendo. As crianças, os filhos dele, os netos... Adoram pedir histórias. Adoram ver as histórias que ele conta. Legal. Ele tem muita coisa pra... Tá certo. Seu Taíde, então, agradeço muito mesmo. Gostei demais. Eu que agradeço porque... Vou dar um abraço no senhor já. Eu tenho 78 anos e daqui mais um pouco eu não tô aqui, né. E eu sou dos poucos que ainda guardam coisas aqui da roça. O Valdomir é... A gente foi atrás dele. A gente foi atrás dele. A gente foi atrás dele. Ele não estava lá e nós viemos aqui. O Valdomir, coitado, os pais dele nasceram aqui na fazenda, né. Eles são... Eles são do tempo que aqui tinha o pai dele, a mãe dele, do tempo que tinha casa em todo canto. A cada 50, 100 metros tinha uma casa na beira da estrada. É. E tinha muita casa, né. Tinha casa aqui pra baixo. Aqui tinha a casa, né. Ele não para lá. Nesse terreno aqui tinha três casas aqui, ó. Três casas. Só nesse terreno. Só nessa baixada aqui tinha três casas. E era um lugar bom de plantar. Cebola, alho. Então eles faziam casa. Era favorável, né. Aí tinha casa lá onde o Craudo tem casas. Lá tinha mais três, né. E tinha uma estrada que passava esse morro aqui. Subia aqui e saia no Nogueira. Tinha uma estrada. Tá certo. Nós vamos atrás dele também. É. E essas casas todas se acabaram. E tinha mais duas casas. Lá onde é o doutor Luiz, né. Ali tinha casa do lado de lá da estrada, onde o Domingo plantou e do lado de cá da estrada. Onde o Domingo fez um barraco lá tinha uma casa. E assim, tinha casa onde tinha mina. Ah, boa observação. Olha lá. Onde tinha mina tinha casa. Vocês não ficam os dois juntinhos para fazer uma foto e de repente a capa do vídeo? Fábio. É, pode ser. Não, eu primeiro vou fazer a capa do vídeo, né. Os dois. Vem. Vem você aqui também. É, vem aí. Fala, Nilce. Também faz parte da história. Por quê? Foi você o culpado de me trazer aqui. Isso. Foi a ideia foi dele. Muito obrigado, gente. Foi muito bom estar com vocês aqui. E agradeço especialmente você, Nilce, de ter me trazido aqui. E o senhor por ter compartilhado e a senhora por ter comentado a conversa também. Com os detalhes. Ah, então filma aí que eu vou dar um abraço. Ah, filha. Posso dar um abraço em vocês? Vocês estão abraçando? Beleza. Muito obrigado, viu. Muito bom. Recebi no coração tudo o que o senhor contou. Obrigado, dona Marisa. A senhora também tem história aí, viu. Ah, a gente tem muita história para contar aí. Legal. A Marisa gosta, né. Ela gosta também, é. Ela gosta. Tem muita coisa aqui dentro da farinha que o pessoal fazia. Vamos contar. A farinha com tocinho. Nem entramos na culinária ainda, né. É. O moinho que fazia, que fazia rapadura, né, aqui. O engenho. É o engenho. É o engenho. Moinha canoã o dia inteirinho, mano. Cara, foto. Ah, foto. Ah, foto. Tá no celular? Ô, 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 ô. Seu Taíde, eu quero passar para o senhor o meu canal, porque o meu canal tá cheio dessas histórias aí. Ai, que bom. Eu gosto. Adoro. Então, tem muita gente antiga contando histórias. É. Aqui, antigamente, aqui na Roça, tinha muito aquele macaco carboeiro, mono carboeiro. Mono carboeiro. É. Eles ficavam pelo alto aí na época do pinhão. Eles comiam muito pinhão. Maria Bela. Maria Bela. Era bonita mesmo, hein? Bonito. Personalidade forte, né? Uma bela mulher. Aham, tinha. Personalidade forte. Tinha assim. Ah, o quadro. E o quadro da fazenda, da casa? Tá fácil aí, não. A casa? Ah, não, não tenho aqui. Não, mas eu... Mas eu tenho o quadro na minha casa, que eu tenho um hóspede e hóspede foi... Se a senhora tiver um zap, eu pego o número do zap. Eu mando, eu mando pra você. Manda pra ele. Manda pra você a foto da casa. A senhora tem o telefone do Lil? Não tem? Não tenho. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.